E aí sim, então... O meu nome é Aberir, eu sou pequeno, mas eu sou pagual Eu sou criado de soledade, daquela localidade do velho barro casal Sou Aberir, sou Aberir, sou criado de soledade, hoje tô morando aqui Se você tem um problema, me chama, que jeito eu vou Eu sou lá de soledade, sou gaúcho e pelhador Trago na mente os conselhos do papai E não esqueço o ensinamento do vovô Sou Aberir, sou Aberir, sou criado de soledade, hoje tô morando aqui Fiz o meu rancho num lugar sossegadinho Pra morar com a minha prenda e também com os meus filhinhos Não esqueci, trouxe junto o meu amigo Chiquinho Sou Aberir, sou Aberir, sou criado de soledade, hoje tô morando aqui Eu sou lá de soledade, sou gaúcho e pelhador Fui morar na cidade com fama de trovador Foi ali que eu percebi que o velho bicho pegou Sou Aberir, sou Aberir, sou criado de soledade, hoje tô morando aqui Fiz o meu rancho num lugar sossegadinho Pra morar com a minha prenda e também com os meus filhinhos Não esqueci, trouxe junto o meu amigo Chiquinho Sou Aberir, sou Aberir, sou criado de soledade, hoje tô morando aqui Eu sou lá de soledade, sou gaúcho e pelhador Fui morar lá na cidade com fama de trovador Foi ali que eu percebi que o velho bicho pegou Sou Aberir, sou Aberir, sou Aberir Sou criado de soledade, hoje tô morando aqui Fui morar lá na cidade com fama de trovador Fui morar lá na cidade com fama de trovador Estes versos que eu canto é uma biografia De uma pessoa notável pela sua simpatia É um lutador, um guerreiro, rico que foi pobre um dia Prosperou por ter talento e lutar com teimosia Pra chegar onde chegou este homem poderoso Os labirintos da vida enfrentaste corajoso Foi preciso, foi exato, exigente e cauteloso Parabéns por teu sucesso, exemplo maravilhoso Olá, meu amigo Oh, meu amigo É, meu amigo Palmeirinha Um grande abraço pra você, meu amigo, né? Vamos ver aqui quem mais tá aí com nós Boa noite, Caxias Boa noite, meu Rio Grande Boa noite, São Paulo Boa noite, Paraná Boa noite, Santa Catarina Boa noite, Rio de Janeiro Boa noite, Goiás Boa noite, Mato Grosso Boa noite, Gaúchas E Gaúchas de todas as querências Porque o Rio Grande passa por aqui E o Brasil por esse lado, né? O Rio Grande por aqui e o Brasil por aqui, né? Ligia Teles Amigo, se der uma dos Bertuzzi Mas com certeza, minha querida amiga Ligia Ó, um abraço do tamanho do Rio Grande pra você, tá bom? Então sai daí É, vai se preparando aí pra dançar então Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eita, lasqueira Fátima Bernardes É mesmo hoje? É sexta-feira, tia? Ha, ha, ha Ah, minha querida amiga Fátima Bernardes É, perguntando aqui se é sexta-feira hoje Ha, ha, ha Deixa eu ver quem vai cantar pra nós agora aqui, né? Vamos abrir quando nós tomamos chimarrão O pessoal vai chegando devagarinho Tô na más aí, né? Ô, meu amigo Chiquinho Não, não, segura aí, segura, segura Maria J. Ferreira Tá aí com nós também Buenas, amigo Buenas, minha querida amiga Maria J. Ferreira Palanqueada com nós aí Nós somos muito obrigados Um bem de abraço pra você E o Noé Teixeira aí na fronteira Palanqueados com nós aí Nós somos muito obrigados Deixa eu ver quem mais vai cantar aí pra nós Mas, meu amigo Chiquinho Enquanto isso, vamos vendo o que tá acontecendo aqui Ah, não tô gostando da imagem A imagem tá ruim Tá ruim aqui Não sei se é o computador Pode ser o computador, né? Tá congelando, tá frio, né? É, eu acho que sim, né? Ela me pediu aqui os Bertuzzi Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui Os Bertuzzi, 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 Bertuzzi Onde é que tá os Bertuzzi? Onde é que tá o Neide e o... Ah, ah Instrumental, né? Tem instrumental aqui Mas instrumental não Não é, não é Adelaio Bertuzzi aqui Aqui, aqui, aqui E aí, Chiquinho Aqui, Chiquinho Me ajuda aí, tchê Como diz o nosso amigo da Atena Me ajuda aí Adelaio Bertuzzi É, são do outro E Ângelo Marques Sangue de Gaúcho Pode ser essa? Pode ser essa? Pode ser, Lízia? Então vai aí, ó Sangue de Gaúcho Sempre teve seu valor Gaúcho, que está no sangue de Gaúcho Sinta no sangue doente E não te esqueça que és um Gaúcho Onde o menino do ano chão Gaúcho é supersticioso Acredita em assombração Acredita em luta e sou humilho Coitada e bicho, eu falo Mas quando é a hora do regrar Gaúcho tem nuvem na história Pois o sangue do nosso braço Pobre em fase das preglórias Dentro do chão O Rio Verdez Gaúcho nunca foi vencido Sempre defendeu suas coisas Com orgulho desmenido Mesmo fora do estado Lutava de peito erguido Laçando o metralhador E brincando contra o perigo Gaúcho deu prova de sangue Na revolução barropia Que durou quase 10 segundos Mas chorou Vosgas do xingue Gaúcho também deu prova Nas lamices do Uruguai E deixou o nome na história Na guerra do Paraguai Gaúcho pra ser gaúcho Gaúcho pra ser gaúcho Acompanha a evolução Mas conserva no seu ser De gaúcho até de céu Gaúcho pra ser gaúcho Se abraça no fuzil Pra defesa do Rio Grande Pra defesa do Brasil Pra defesa do Rio Grande Pra defesa do Brasil Olha aí que música linda, né? Essa aí foi pra Lígia, né? A Lígia, minha amiguinha Lígia Que tá sempre palanqueadinha com nós Essa foi especialmente pra você Enquanto você toma teu chimarrão Eu tô vendo você pra lá e pra cá Tem que dançar essa aí É muito lento, né? Pra dançar essa aí É bom pra ouvir, né? Tá certo, Chiquinho Tá certo Mas eu acabei de receber Uma notícia muito triste agora, né? Eu tenho uma vizinha minha Que é de lá de São Nicolau É lá da fronteira, né? Quase todos meus vizinhos aqui São de lá de São Luiz Gonzaga De São Nicolau De São Pedro, né? Daquela região missioneira E acabou de falecer, né? A irmã do Germorci Braga Que tem as músicas dele aqui, né? Acabou de falecer Do seu Braulino também Então fica aqui As nossas condolências A família Braga, né? Tanto aqui de Caxia do Sul Como lá de São Luiz Gonzaga Então nós fica aqui Nosso sentimento, né? Ao seu Braulino E também Exatamente Ao Germorci E o outro irmão dele Que tá sempre por aqui também Xici, agora o nome dele Alguém me ajuda aí? Alguém me ajuda aí? Pois é Agora me Xici Me deu um branco Agora me Xici O nome do irmão dele Que sempre tá mandando O Ademir O Ademir Braga, né? Obrigado por entender a Regina O Chiquinho não adianta Hoje tá com a mente Lá no garro no pé Eu não sou diferente Então, é Temos que rir É um momento de tristeza Mas temos que rir Porque nossa mentalidade aqui Tá fraca, né? Então vai nossos sentimentos Aí a família Braga Aí de São Nicolau, né? E todos os familiares aqui Que sempre me deram uma mão Sempre me ajudaram No movimento comunitário De Caxia do Sul É uma família que sempre Esteve junto comigo aqui, né? Doze anos Fui presidente aqui Desse bairro E essa família Sempre me ajudando, né? Sempre me dando uma mão, né? Inclusive o Germor Cibraga Né? Tocando sem cobrar nada Né? Para a comunidade aqui Então, que Deus abençoe Essa família E aí os nossos sentimentos De verdade, né? Esqueci o nome dela agora Não lembro agora o nome dela, né? Ela chamava de Neguinha É, nós chamava de Neguinha, né? Esse que é o mal do apelido, né? Eu fiquei bravo com Ismael Culiá Que me apelidou Teixeirinha da Serra Pronto, fiquei bravo Pegou Né? E no mínimo ela ficou brava Chamava de Neguinha No mínimo ficou brava Pegou também, né? Tu quer ver ficar brava Pegar uma apelida E aí a gente fica bravo, né? Se levar na esportiva Ninguém na bola, né? Agora ficou bravo, pronto Né? Aí pega mesmo, né? Deixa ver quem mais Está aí com nós É, Chiquinho O senhor faz favor O senhor vai tomando O seu vinho aí Com o seu pinhão aí E esquece Aliás, falei pinhão Quero agradecer, né? O pessoal hoje Que nós atendeu, né? Xero Nós Eu parei aí Com o próximo pinhão De um amigo meu hoje E ele acabou me dando Aí uns 10, 15 pinhão, né? Diz, não De você não vou cobrar, né? De você, garoto Ele não tem como cobrar Diz, não Mas, né? Eu tenho um negócio Diz, não, não Pode levar Então, eu quero agradecer É É É Bastião Souza, né? Bastião Souza o nome dele, né? É isso, né? É o seu Bastião, né? Seu Bastião Aí É de Criuva, né? De Criuva, né? E eu não lembrava mais dele, né? Eu coloquei lá o parquinho Lá em Criuva, né? Contava o secretário de esporte Lazele Eu e o secretário Plen Né? Colocamos o parquinho Ele ficou muito feliz Muito contente Colocamos A terceira idade, né? E eu não lembrava mais dele, né? É muita gente, né? E hoje encontrei ele Vendendo pinhão ali Me deu 10 quilos de pinhão Oh, coisa boa, né? Essa amizade Né? É fazer trabalho sério, né? E deixa a amizade Por onde a gente passa, né? Suleika Machado Boa noite Seu Antônio Alberi Boa noite Suleika Obrigado pela companhia Deixa ver quem mais Está aí com nós Laura Nunes Oi, boa noite Tudo bem com você? Alberi de Matos Laura Nunes Campo Grande Mato Grosso Laura Nunes Roda Tiburço Mas com certeza Minha amiguinha Não sai daí Lede Maria Boa noite, amigo Um forte abraço Para você e sua família Também Obrigado, querida amiga Um grande abraço Para você e a família Cirla Como é? Cirlei Toniole Boa noite Boa noite, Cirlei Um grande abraço Para você A família Toniole Aí palanqueada Com nós aqui De Caxias do Sul Família tradicional De Caxias, né? Deve ser de Caxias, né? Pode ser que não seja, né? Mas eu acho que sim, né? Deixa eu ver Quem mais está aí Com a Lede Maria Estou assistindo em Guaíba Rio Grande do Sul Nossa querida amiga aí Lede Maria Do Rio Aí de Guaíba, né? Aí do lado da capital De todos os gaúchos Lair Silva Olá, meu amigo Alberi Toca uma dos Gaudérios Dos Gaudérios para nós Pois é Os Gaudérios do Vale, né? Os Gaudérios Ele deve estar se falando aqui Dos Gaudérios do Vale, né? Lair Hoje O ontem Eu recebi um vídeo Aqui Quase todas as músicas silenciadas E eu fui ver De quem eram as músicas Porque eu estou anotando aqui Cada música que vem silenciada Eu estou anotando aqui Para não rodar mais Porque senão Dá problema sério Aqui lá no Facebook E eu acabei E eu acabei descobrindo Que eram as músicas Dos nossos amigos Aí dos Gaudérios do Vale Aí A edição Sebastião Não caí E eu fiquei muito sentido Porque agora não vou conseguir rodar Né? Mas vai toda a programação Para você É aquelas que não dá Para rodar no Facebook Não tem o que fazer Né, Lair? Lá no YouTube Nós vamos rodar Lá com certeza Já coloquei Já Vamos rodar Mas Aqui não tem como Meu amigo O meu amigo O Borges Está aí com nós também Né? O Borges hoje Que me deu um trato No cabelo aqui Né? Se você quiser Né? Se você quiser Um corte de cabelo Igual o meu Ou melhor Né? Porque o meu cabelo É rebelde É difícil, né? É difícil Tem que pegar uma amarradinha Embaixar ele Para depois cortar, né? É E o Borges hoje Sofreu, né? Sofreu para cortar O meu cabelo hoje Né? Mas cortou, né? Então o Borges Está aqui, ó Na Avenida Rio Branco Deixa eu dar uma olhadinha Onde é que está aqui Ah, está aqui Na Avenida Rio Branco 1236 Né? No bairro Rio Branco Caxias do Sul Fone 054 999 88 1882 Esse é o telefone Do meu amigo Borges Né? E você pode fazer A sua chave Na hora também Enquanto corta o cabelo Jabá Mas esqueci Que eu tenho Que fazer uma chave No meu portão Fazer um controle, né? Tirar cópia De um controle É tudo com o Borges Né? Ele Lá Esse controle De carro De portão Né? Que não funciona Leva lá pro Borges Lá Leva lá Que ele Ele Conserta Ele arruma E você sai Faceiro da vida Tá bom? Tá bom? Então tá aí Meu amigo Borges Agradecer ele Pelo corto Né? Ficou bonito Né? Olha Eu não quero Eu não quero me gravar Mas Quase arrumei uma namorada Hoje de tarde Ela passou por mim Zor Sobre Aí não sei quem é Né? Mas o senhor tá bonito Cabelinho cortado Né? E foi Oswaldino Mas se eu for lá pra sala Eu deixo vocês sozinhos Aqui, né? Não dá Às vezes de quando Eu dou uma fugida Aqui Quando a música é muito boa Que não dá pra aguentar Né? Aí eu Pego a prenda E vou lá pro meio da sala Né? Eita lasqueza Né? Deu uma passada lá E eu vejo Né? Veio pingando o soro pra cá Eva Otelakoski Palanqueada com nós aí Né? Ô coisa boa Um grande abraço pra você Eva E pra Raica também Né? Aí no Campo da Serra E pra todos nossos amigos Aí do Campo da Serra Né? E da amiga Eva Otelakoski Hã? Pois é Temos que trazer Não, ela diz que Vai trazer a carne Vai trazer tudo Não sei o que nós vamos fazer Hã? É, diz que ela vai trazer a carne Vamos botar a bebida Então, né? Vamos botar a bebida Um bar d'água Quer dizer um bar d'água Um bar de cerveja Né? Hã? 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 Não, minha residente Onde é que você Anda minha pres... Acho que me abandonou Acho que me abandonou Mas eu passo o recado Se eu achar ela por aí Depois eu passo o recado Hã? É com essa aí Que eu falei Que vai dar meu namorado Ai? que já estou sozinho aqui no rancho, Romualdo Collate, boa noite meu amigo, boa noite meu amigo Romualdo Collate, grande comunicador, apresentador de televisão, um dos maiores apresentadores de televisão e de rádio que eu conheço aqui de Caxias do Sul, né, Collate nos anos 2000 aí, 2000 e pouco aí, 78, aliás 98, 99 por aí, né, ele estava fazendo reportagem aí e eu junto com ele por aí pelos bairros de Caxias do Sul, ô meu amigo Collate, né, um grande abraço para você aí da rádio São Chico, né, da rádio São Francisco, um grande abraço e agora na TV, agora ele está na TV Bitcoin, né, está na TV Bitcoin, um programa especial de primeira, um grande abraço para você, sucesso, cada vez mais, tamo junto, tamo palanqueado, deixa ver quem mais está aí com nós, Osvaldino, Osvaldino, meu amigo Osvaldino, em caminhada da vida, na caminhada da vida uns vão, outros outros, depois sentimento da família, olha aí, Osvaldino, né, meu amigo Osvaldino desejando sentimento aí à família do, do, né, do, isso, do Germossi aí, né, que perdeu a armã dele hoje, né, é triste, né, meu amigo Osvaldino, mas é a vida, né, é a vida, estamos na fila, né, não se sabe quem chega primeiro e essa fila ninguém quer, né, engraçado, você chega numa fila de lotérica para passar, para pagar qualquer coisa, tem os espertinhos querendo passar na frente, mas nessa fila aí ninguém quer passar na frente, por que será? Por que será, né, não tem, né, você chega numa fila de banco, tem um espertinho já louco para chegar lá na frente, vai lá pedir uma informação, já fica se encostando ali e vai chegando, né, vai chegando, vai entrando na fila, né, não quer saber se tem idoso ou não, né, vai, vai, vai se enfiando, né, agora nessa fila da morte ninguém quer passar na frente, todo mundo quer ir lá para o fundo da vila, por que será, né, Daniel Siqueira, boa noite, boa noite, meu amigo Daniel, muito frio aí, mas capaz, homem do céu, hoje para nós tomar um banho aqui tínhamos que quebrar a jada com o olho do machado para entrar no açude aqui, né, nem a sumi-chunga aí, não, né, nem meus peixinhos estão tudo encarangados, não, não, é, não, é, estavam tudo quietinhos encarangados embaixo do barranco, né, dei um mergulho, nem bola me deram, né, Daniel Siqueira aqui em Ronda Alta, tá de Renguea Cusco, olha aí, ó, não, eu tô brincando, aqui em Caxias hoje amanheceu 5 graus, mas por incrível que pareça, não parecia tão, tão frio, né, não parecia tão frio, né, agora eu não sei quanto é que tá aí, tem que dar uma olhadinha depois, ele deve tá uns 8, 9, né, tá mais, tá mais, né, tá uns 10, 10 e pouco, é, Ademir Braga, tá aqui ele, ó, boa noite, meu amigo Albeli, tu viu que perdemos a nossa, minha, a minha, a nossa, minha irmã, a neguinha, pois é, eu tava comentando agora, Ademir, né, para o Covid-19, o nome é Ortenila Braga, um grande abraço, Ortenila Braga, tá aí, ó, tá aí, né, o Ademir, né, é o irmão do Ademir e do, do Germursi, família que eu considero muito, que eu tenho um carinho, tenho um respeito muito grande, né, então fica aqui o nosso sentimento, né, Ademir, perdemos a nossa neguinha, né, mas eu tenho certeza que ela vai estar bem lá junto com Deus, né, e se cuidar, né, Ademir, temos que se cuidar o máximo que nós puder, hoje eu tava vendo uma reportagem aí no Jornal do Almoço, né, um asilo aqui no Rio Grande do Sul, não sei onde é que foi, se foi Gramado, Canela, não sei onde é que foi aí, né, é, que estavam todos vacinados e todos pegaram Covid, depois de vacinado, depois de tempo vacinado, todos os velhinhos lá pegaram Covid e um faleceu, né, então é o que eu venho dizendo sempre, o pessoal acha que se vacinou tá, tá, tá liberado, tá tudo terminado, não terminou não, isso aí nós vamos conviver com essa praga aí por muitos e muitos anos, né, temos que se agarrar com Deus, com segurança, o que nós puder fazer, temos que fazer, se alimentar bem, procurar não se estressar, não baixar, é, não baixar, é a imunidade, né, o estresse baixa a imunidade, então tem que dar risada, tem que tá alegre, mesmo que não tenha coisas tristes, né, como agora aqui que, né, que o Ademir perdeu aí a irmã, né, mas ele tem que tirar uma força lá do fundo pra que ele não baixe a imunidade dele também, né, né, então, Ademir, muito cuidado, meu amigo, meu irmão, mas que Deus abençoe vocês aí, é o que nós podemos dizer, né, e que Deus receba a Dona Neneguinha lá, como ela era carinhosamente chamada, né, a Dona Ortenila, é, de braços abertos lá, porque é pra lá que todos nós vamos, todos nós, mas hoje, mas amanhã, né, tem gente que acha que não vai, né, tem gente que tem dinheiro, né, se acha, né, acha que não vai, e daqui a pouco ele tá caído, eu vi um depoimento do médico de São Paulo, que no berço da morte ele chamou a filha, que era médica, né, e disse pra ela, olha, valorize a vida, valorize as pessoas, porque tudo que nós temos, as fazendas que nós temos, né, fazendeiro, as fazendas que nós temos, não tem valor, porque eu vou morrer, e a filha dele disse, não, pai, eu vou te intubar, você vai sair bem, não, eu vou morrer, e morreu mesmo, né, então é por aí, a gente tem que fazer aquilo que Deus nos deu chance de nós fazer, mas fazer coisa boa, não coisa ruim, né, como tem muitos aí que só semeiam coisa ruim, né, o que que você pode esperar de uma pessoa dessa? Aldacir Scariote, bueno, meu amigo Alberi, estamos palanqueados no programa, quero abraçar a prenda Regina pelo dia das mães, e abraçando a prenda Regina, quero abraçar todas as mães do mundo, olha aí, olha aí, prenda Regina, né, o senhor Aldacir Scariote, ela tá mandando um abraço pra sua prenda aí também, né, e desejar, né, Scariote, toda a felicidade do mundo, toda a saúde do mundo, né, pra todas as mães, claro, né, que tenham muita saúde, muita paz, muito amor, porque amor elas têm demais, né, amor a uma mãe tem demais, só a gente, nós homens que somos meio, né, desligadão um pouco, né, mas a mulher, depois que ela é mãe, né, ela se transforma, né, e é o que eu sempre digo, né, Scariote, as mulheres são anjos sobre a terra, né, que trazem a luz pra nós, né, nós somos a luz dos seus, aliás, seus filhos são a sua luz, né, que ela deixou, que ela vai deixar na terra, né, a sua continuidade e a sua luz que vai em frente. Então, as mulheres são, as mães, principalmente as mães, são anjos sobre a terra, né, e ainda tem algum vagabundo que às vezes mata, né, apaga essa luz. É, até tem algum homem que nasceu do capeta, eu acho, né, não deve ter nascido de uma mulher, porque pra matar uma mulher, ele não deve ter nascido de uma mulher, né, deve ser filho do capeta, né, porque a mulher é, ah, mas tem mulher brava, a mulher é valente, a mulher... Tem, mas e daí? Precisa o homem revidar? Precisa o homem fazer alguma coisa contra ela? Não precisa, vira as costas, vai embora. Eu levo umas pauladas nas costas aqui de vez em quando, vou, vou dar uma volta, quando eu volto, olho de longe, né, tá tudo calmo, eu chego de novo. É, pois é, agora porque a mulher grita comigo, me dá uma paulada nas costas, eu vou descargar uma arma nela? Não, às vezes a gente merece, às vezes o homem merece, às vezes, claro, não merece, né, é, é, resvala aqui, resvala ali, né, é, uma resvaladinha, às vezes não merece, mas tem uns que merece, né, merece descarregar um gravão na cabeça. Tadeu Borges, boa noite, amigo, boa noite, um grande abraço, boa noite, meu cabeleireiro aí, né, um grande abraço, né, parabéns pelo teu profissionalismo. Nelson Correia, o Nelson me mandou mais uma música aqui, depois nós vamos rodar, não sai daí, Nelson. O Nelson é uma fábrica de música, né, Nelson Correia, atrasado, mas tô chegando. Grande abraço, meu amigo, meu irmão, Nelson Correia, e que, né, não, não, homem, é, coisa séria, né, me mandou mais uma música aqui, vamos rodar daqui a pouquinho, não sai daí. Ah, Vilso Silva, aí, Gaúcho, um abraço do grupo Cordeona, eh, Cordeona de Ouro de Araucária, Paraná, na audiência, abraço. Olha aí, Vilso, me manda teus trabalhos aí pra eu te rodar aí, mas não me manda nada que esteja lá no, no, esteja lá no encarde, porque daí não tem como rodar aqui. Ah, é, dá pra rodar lá no, 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 dá pra rodar lá no YouTube. Mas daí eu já quero pedir aos músicos aqui, né, que quando me mandarem as músicas, já, já, já específica, né, só, essa aqui não pode rodar no Facebook, né, quer rodar ela pra mim, roda no, 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 ah, é, no, no YouTube, mas não roda no Facebook, tá? Por favor, não me deixem de bobo aqui, né, não me deixem de bobo aqui, porque eu vou acabar não rodando mais, né, vou acabar não rodando mais, vou perder um monte de amigo, mas a gente quer ajudar e acaba sendo prejudicado, tia, aí não dá, né, então se tá lá no, eu não sou contra, quer botar lá, bote tudo, né, bote em tudo lá no, lá no, 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 tem que ganhar, querem ganhar, né, mas aí não vai ter a divulgação aqui, não vai ter, aqui no Facebook não, vai ter lá no YouTube, aqui não vai ter, e não adianta me pedir, porque eu quase perdi essa página aqui, eu quase perdi essa semana, quase, não perdi porque entrei com recurso e consegui, né, consegui trazer ela de volta, né, então não adianta a gente querer ajudar as pessoas e a gente ser prejudicado, e aí o cara sabe que tá lá, me manda a música aqui e não diz que tá lá, aí é sacanagem, né, aí é sacanagem, então diz, ó, essa música você pode rodar no Facebook, teve artistas que já me ligaram e me disseram, ó, tá a música, ele não roda no Facebook, tu vai, tu vai se estrapar, porque tá lá no encargo, beleza, jóia, ó, jóia, né, porque daí pelo menos a gente sabe, né, o que a gente tá fazendo aqui, se não, fica aquele, aquela coisa ruim, né, Leda Benítez Alves, boa noite pra você todos aí desse lindo programa gauchada, Leda, um grande abraço pra você, obrigado pela companhia, Deus te abençoe sempre, tá bom? Goreta Ramos, boa noite pra você, um abraço, obrigado, minha querida amiga Goreta Ramos, um grande abraço pra você e a família, mas é verdade, Chiquinho, é verdade, eu não cobro de ninguém, às vezes as pessoas me ajudam aqui, eu não cobro de ninguém pra tocar uma música, agora vai numa rádio FM aí pra ver se não cobro, vai, vai lá, leva a música lá, talvez não cobro, não roda, tem rádio e site aí que não roda também se não pagar, eu tô sabendo, né, não roda, porque tem despesa, a gente tem despesa, né, mas eu rodo, a pessoa quer me mandar música aqui, eu rodo com o maior prazer, né, pra divulgar o trabalho do artista, agora também não pode ser prejudicado, aí eu fecho tudo aqui e vou embora, a Anísio Posati, boa noite pro amigo, boa noite meu amigo Anísio, obrigado pela companhia, Pedro Castilho, ô meu amigo Pedro, um grande abraço pra você Pedro, Osvaldino tá aí com nós, deixa eu ver quem mais tá aí, Nelson Correia, Nelson Correia tá de olho, abrace o meu galo, é verdade, tem que tá de olho, né, Osvaldino Silva, favor a música, como é que é, A Corchoado Velho, Os Mateadores, abraço, não posso tocar, tá lá no encargue, é isso que eu vou dizer pro meu ouvinte, eu vou perder meu ouvinte aqui, mas infelizmente é isso, não posso rodar, é uma música linda essa aqui, mas não posso rodar, tá proibido rodar aqui no Facebook, o Facebook não paga os direitos autorais, né, e aí que sobra aqui pro bombão aqui, né. Ligia Teles, amigo, eu acho que a vacina já é o vírus, pois não vi comentar do que é feita a vacina, é, mas claro que é, é o tal de vírus, só que ele é morto, né, dizem que ele é morto, né, mas eu não confio muito em morto, eu já vi morto levantar o caixão, eu já vi morto levantar o caixão, é isso que é o vírus, o vírus morto, né, que eles picam ele no meio e fazem a vacina, né, pelo menos a informação é da medicina que a gente tem, né, mas, é, mas sabe se o vírus tava morto quando botar lá fazer milhões de doses, vai que tem um vírus vivo lá e ele vem pro braço de um cidadão aí, ah, 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 meu amigo Chiquinho, aí nós vamos ter que pelear de vacão com esse vírus, Osvaldino Silva, senhor Nelson Corrêa está de olho, ah, 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 o Nelson, é, não, o olho dele é pequenininho, ah, 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 Campeiro Fernandes, boa noite, boa noite, Campeiro Fernandes, lá de Curitiba, palanqueado com nós aí, nosso muito obrigado, grande abraço, Ari Medeiros, buenos aqui, Tenente Medeiros de Goiás, curtindo o seu programa com o meu neto Pedro, um grande abraço, Ari, pra você, pro seu netinho Pedro aí, né, e Deus abençoe vocês aí em Goiás, nosso muito obrigado, a gauchada daqui do sul agradece, um grande abraço, Campeiro Fernandes, toca Mulher Gaúcha, tá no meu YouTube, as minhas podem tocar pelo Facebook, olha aí, mas, ah, obrigado, meu amigo Campeiro Fernandes, é isso só que eu quero, só isso, né, é, que me avise, né, que posso tocar aqui no, ah, no, no, no Facebook, porque o Campeiro Fernandes também, né, faz programa ao vivo no Facebook e ele também tem esse problema, todos nós que fazemos programa aqui, né, aí tem um que o outro, ah, mas eu, eu toco e não, não dá problema, mentira, mentiroso, né, dá sim, dá sim, o Facebook não paga pra ninguém e não, e não adianta você pagar impulsionamento, né, porque eu já fiz isso, pra contentar meus amigos aí, né, e também os ouvintes, e só levei, não, levei ferro, porque só meu dinheirinho cê foi, no outro dia tava tudo estrenseado, né, então não adianta, não adianta, se a gravadora não liberar, se o autor da música não liberar, não tem como, viu, Sussilva, amigo, ainda não gravamos e jamais prejudicaria alguém, olha aí, ó, que coisa boa, parabéns, mas não é o que muitos pensam, não é o que muitos pensam, sinto muito, eu também sou do meio, também toquei muito, mas não é o que o nosso meio artístico pensa. Campeiro Fernandes, tá chamando o povo aí, ô Campeiro, é, Elizabeth Tavares, um grande abraço pra você e a família, que Deus abençoe você, aí em Miami, palanqueadinha conosco, muito obrigado, e ela tá mandando um abraço pra Prenda Regina aí, ô Prenda Regina, e diz que já compartilhou, né, já compartilhou. Um abraço pro Ismael Culhaque, a Elisabeta tá mandando aí, né, sua esposa, né, a Maria Terezinha Fernandes da Rosa, ô, minha querida amiga lá da fronteira, né, palanqueada conosco aí, boa noite, Gaúcho Alberi e Prenda Regina, um abraço tradicionalista de São Borja, olha aí, ó, aí da fronteira, nosso muito obrigado, um grande abraço, deixa eu ver quem mais é, o Campeiro Fernandes, continua chamando o povo aí, obrigado Campeiro Fernandes, Arlindo Santos Rodrigues, lá da Cruz Alta, boa noite Alberi, Demartes, um forte abraço a você e todos os seus ouvintes, obrigado, meu amigo, meu irmão, aí de Cruz Alta, palanqueadinho, com nós aí, nosso muito obrigado, um grande abraço pra você e a Prenda Rita. Garganta se vai, pô, beleléu. Alenoir Alves, ô, meu amigo Alberi, tudo bem? Tamo os palanqueados, obrigado, meu amigo, pai do Maikinho aí, né, um grande abraço a você, a tua esposa aí, feliz dia das mães pra tua esposa, aí um grande abraço pro Maikinho e pra família toda, aí, meu amigo Alenoir, né, o Maikinho do Acordeon, que já é meu sócio há muitos anos, né, o Maikinho já é meu sócio há muitos anos aí, né, o Alenoir também, a família dele também, família que eu quero bem, respeito, né, ela tem um carinho muito grande, né, Elisabeth Tavares, menos de 17 mil, ninguém roda música, eu não gosto de pessoas que tentam prejudicar você, amigo, olha aí, ó, ó, tá aí, ó, tá aqui, ó, tá aí, ó, depoimento de quem conhece, né, Elisabeth Tavares conhece, é conhecedora, né, da música, tá aqui, ó, né, eu sei, tem rádio aqui em Caxias do Sul, que já pediram pros meus amigos aí pra rodar um CD, 10 mil reais, né, então, é por aí a coisa. Herta Souza, boa noite, amigo Albeli, só na escuta dessas boas músicas daqui da Praia Azul, um grande abraço pra você, minha querida amiga, Herta Souza, um grande abraço pra você e a família aí na Praia Azul, mas a gente faz porque a gente é tradicionalista, a gente gosta da cultura gaúcha, não custa dar uma mão pros artistas, agora os artistas tem que colaborar também, ah, o cara tá me dando uma mão, não vou ferrar ele, vou dizer pra ele que essa música ele não pode rodar no Facebook, e vai dizer que os artistas não sabem disso? Sabem sim, claro que sabem, eles sabem, onde é que pode rodar, onde é que não pode. Elisabeth Tavares, um abraço, irmãozinho, Roberto Mendes e Sônia Mendes, Deus te bendiga, olha aí, mandando pro Roberto Mendes, grande Roberto Mendes aí também. Curitiba, Ney de Curitiba, aí palanqueado com nós aí, um grande abraço, Ney. Laércio Ribeiro de Góes, boa noite, toca a música Morocha Não com Graziela de Souza, olha aí, é outra, é, de repente, é, pois é, com o Leonardo, não dá pra tocar, porque também tá tudo lá no, é, exatamente, mas com essa aí, com a Graziela, não sei, né, não tem essa música dela aqui, né, mas vou ficar até devendo essa aí, mas vou procurar, Laércio, né, vou procurar, essa aí de repente não colocou lá no tal de, 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 exatamente. Campeiro Fernandes, eu rodo as músicas de todos, mas acabei sendo bloqueado pelo Facebook, perdi uma página com 30 mil seguidores, tá aí, tá o depoimento aqui, ó, não falo mais nada, né, não vou falar mais nada aqui, o Campeiro Fernandes falou tudo, eles bloqueiam e tiram a página, tiram a página do Facebook, tiram a página que você tem, né, e você perde o trabalho a ver de anos, né, de anos que você vem fazendo, acaba tudo por água abaixo, e o Encardi paga uma mixaria, olha aí, ó, tá aí, é o que eu tô dizendo, às vezes o artista deixa de ser divulgado pro mundo inteiro, por causa de um cascalinho ali que não, né, que não compensa, né, vai pagar pra divulgar ele aqui, vou começar a cobrar 5 mil cada, cada um aqui, vamos ver se, né, vamos ver se cobre o dinheirinho do Encardi que ele paga, não cobre, o Encardi não cobra, abraça a gurizada do grupo Criolo de Galpão, olha aí, ó, nem de voz aí, né, tá aí panquear com nós, Roberto Mendes, boa noite, meu amigo Albeni de Matos, na escuta, estamos juntos, eu tenho, tu tem razão, eu também tenho música de colegas que eu não posso tocar, se tocar, cai a live, um abraço a todos os ouvintes e sucesso, amigo, tá aí, ó, o Roberto Mendes, né, não tem uma música dele no Talincard, né, ele poderia botar, uma pessoa que tem sucesso, uma pessoa que tá há anos na estrada, ele poderia dizer, não, eu não tô nem aí com os radialistas, aí com os caras que apresentam um programa ainda nos Facebook, né, nas rádios, não tô nem aí, vou botar no Encardi, mas não, ele também é comunicador, ele também é apresentador, e ele sabe da dificuldade que tem, né, e sabe que o retorno é pouco, do Encardi, eu sei quanto é que o Encardi paga, eu sei, né, paga uma mixaria, não cobre, não cobre o prejuízo, né, Elisabeth Tavares, um abraço pro Chiquinho, olha aí, ó, grande abraço, Elisabeth Tavares, de Nalmeida, ô, lá da Bahia, boa noite, amigo Abelide Matos, boa noite, grande abraço, querida amiga, obrigado pela companhia, Roberto Mendes, um abraço, querida amiga Elisabeth Tavares, gauchinha divertida, um abraço, sucesso sempre, olha aí, ó, ô, beleza, Elisabeth Tavares, é, das mães do mundo, e, ah, e aprenda Regina, Deus te bendiga, tá mandando um abraço pra todas as mamães aí, né, é, e quem não tem também, vamos mandar, que tá lá em cima, no céu lá, né, que nem tá a minha lá, né, tem muitos também, já perderam, né, mas, é o dia delas, né, estejam aonde estiverem, né, é o dia delas, né, deixa dar uma olhadinha aí, quem é que vai cantar pra nós, e depois vamos trazer o Roberto Mendes aí, né, deixa dar uma olhadinha aqui, quem é que tá aí na ponta da agulha, o Albino Manique, o Albino Manique, essa aí me liberar, essa aí eu posso tocar, saímos no trote, voltei no galope, depois vai rodar com ele, é isso que eu não, é isso que eu não, é isso que eu não. Rodal Socorreia, o Epo de Gaia. A minha beija, mesmo do que eu deixei lá Meu cachorro, velho custo tão amigo Vim embora, nunca mais cansei contigo Um abraço ao grupo que acompanha Almino Manique Lembro ainda das tardes de domingueira Eu dançava com a namorada primeira E faz tempo a namoradinha primeira Nos domingos sempre tinha carreira Eu jogava com pila na égua abragada As lembranças apertam meu coração Só é um francisão lá no bairro do Enquanto Você me deixou e não mais voltou Adeus, meu amor Adeus, meu amor Não tem uma ilusão no meu coração Adeus, meu amor Adeus, meu amor Eu vou esperar pra mim voltar Adeus, meu amor Adeus, meu amor Adeus, meu amor Eu sou um peão de estância Nascido lá no galvão E aprendi desde criança A honrar a tradição O meu pai Meu pai O meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado em mim E quando alguém perguntava O que ele mais gostava Meu velho dizia assim Jurrasco Jurrasco, monte, marrão Mandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Jurrasco, monte, marrão Mandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Vamos lá que é sexta-feira Eu sempre aprendi A gostar do que é bom A tocar minha cordeona Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou E eu que vivo a tocar Sempre aprendi a gostar Do que meu velho sou Jurrasco, monte, marrão Mandango, trago e mulher É disso que eu era Eu gosta É isso que o velho quer Jurrasco, monte, marrão Mandango, trago e mulher É disso que eu era Eu gosta É isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me banhei pelo pago Que hoje tenho uma preta Para me fazer apago É quando vier o piazinho Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E quando ele perguntar O que se deve gostar Igual meu pai vou dizer Jurrasco, monte, marrão Mandango, trago e mulher É disso que eu era Eu gosta É isso que o velho quer Jurrasco, monte, marrão Mandango, trago e mulher É disso que eu era Eu gosto É isso que o velho quer Jurrasco, monte, marrão Mandango, trago e mulher É disso que eu era Eu gosto É isso que eu vejo e eu quero Jurrasco, roupa e marrom Mandando trago e mulher É disso que eu vejo e gosta É isso que eu vejo e quero Jurrasco, roupa e marrom Mandando trago e mulher É disso que eu vejo e gosto É isso que eu vejo e quero 19 horas e 44 minutos Você está na rádio Carreta Velha com Alberti de Matos e o programa Repontando as Tradições. As Tradições, estamos de volta, né, meu amigo Daniel Siqueira, né, que é o autor dessa vinheta, né, quero mandar um abraço para ele aí de Canoas, né, e fez essa vinheta e mandou para nós gratuitamente, né. É isso aí, os amigos, né, ajudando a gente aí, né, o Daniel Produções, né, Daniel, né, aliás, Alex, né, o Alex, Alex aí de Canoas, né, o Alex Produções aí de Canoas, né, e fez essa vinheta para nós aí, nosso muito obrigado, né, isso eu agradeço aos amigos, né, quando dão uma mão para a gente aí, né, além de estar aí palanqueado com nós, né, sempre dando uma mão. Nosso muito obrigado a todos, né. Deixa eu ver quem mais está aí com nós, antes de nós passar mais música aqui, é o Campeiro Fernandes, aí palanqueado com nós aí, né, Maria Elenir Bete, aí, se não me engano, em São Marcos, né, Maria Elenir Bete, né, boa noite, amigo, boa noite, Maria, um grande abraço para você e todos os nossos amigos aí de São Marcos, meus, minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos, aí de São Marcos, né, sempre palanqueado com nós aí, nosso muito obrigado, né, um grande abraço a todos vocês. Quero mandar o pessoal da Mulada lá também, um grande abraço ao pessoal da Mulada lá, né, que estão sempre palanqueadinho com nós, né, a Dona Salete, né, Vanim, né, e toda a família da Dona Salete e Vanim, lá de, 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 é, lá da Mulada, né, lá de São Jorge da Mulada, lá da terra dos Bertus, né, e eu fui convidado para comer um porco lá e não fui, né, ano passado, né, foi por causa da pandemia aí, né, a gente não quis arriscar, né, minha família é grande, né, então fiquei com medo de, né, de ir, né, com medo não, né, mas daqui a pouco transportar essa doença sem saber, né, levar para eles lá sem saber, estão lá no campo, sadios, né, daqui a pouco o Chauberi está pesteado, né, pesteado, né, contaminado, infectado, é pesteado, né, para nós aqui no campo é pesteado, né, e aí eu vou pestear todo mundo lá, né, não, 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 né, vamos deixar passar um pouco essa peste aí para nós ir lá comer um, né, um porquinho lá com eles lá, ou, 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 é, ou, aquele, aquela, é, aquela zebua, né, é, aquela zebua brasina lá, né, que está roliça de gorda, né, grande abraço a Dona Salete e Vanim e aí toda a família aí, é, aí próximo aí aos Bertusse ali, né, a Fazenda Bertusse. Wagner Secone, boa noite, meu amigo, um bom fim de semana para o amigo e para a família, obrigado, meu amigo Wagner, um grande abraço para você e a família também, né, palanqueado com nós aí, nosso muito obrigado, Wagner, né, o Wagner, se não me engano, é de Vila Oliva, né, é, que bebe Silva, é, isso sim, é, música boa, é, obrigado, meu amigo, aqui, bebe, aí, palanqueado com nós aí, né, muito obrigado, um grande abraço para você e a família, é, Jane Pereira, buenas, buenas, minha querida amiga Jane, a Pereira está aí palanqueada, né, o Campeiro Fernandes chamando o povo aí, né, nosso muito obrigado, o Campeiro Fernandes, né, dando uma mão para nós aí. Arlindo Santo Rodrigo, vou mandar, ah, 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 via, vou mandar via WhatsApp as músicas do meu irmão Tio Novo Araújo, lá de São Borja, ah, essa dá, dá para rodar sem problema nenhum, me manda aquela lá do, 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 do AP lá, do Latino lá, né, eu gosto daquela música, eu gosto, tem aqui? Ah, tá aqui no, tá aqui? Não, acho que não, acho que não, né, acho que não, né, do, do AP do Latino, né, eu gostei daquela, vou ter que rodar aqui, ah, 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 ficou muito, é, parei-te do Arlindo, é, se não me engano é primo do Arlindo, né, do Arlindo Santo Rodrigo, se não me engano é, é, do, do AP, a música do AP, né, é, ah, pelasqueira, né, o gauchão é assim mesmo, né, onde vai vai perdendo tudo, né, ah, 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 Roberto Menos, feliz dia das mães, que Deus abençoe sempre todas as mães do mundo, a Sônia e a minha mãe amada, que Deus oteia no reino do céu, é o que eu tô, tô falando, né, não podemos esquecer, né, Roberto Menos, é, das nossas mamães que estão lá em cima também, né, então, tá aí, né, ah, 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 o chasque aí do nosso amigo Roberto Menos, mandando pra todas as mamães que estão aqui e que não estão aqui também, né, é, o dia, mas, é, pois é, o dia da mãe é todos os dias, mas que bom que tem, é, que as pessoas param, né, um dia pra lembrar que tem uma mãe, né, porque tem muitos que nem isso não lembram, né, nem isso não lembram, né, eu tenho que chegar a esse dia pra lembrar, né, então, porque todos os dias é o dia da mãe, né, a mãe, né, é, é pra toda hora, e às vezes ela é mãe até do marido, porque tem aquele marido preguiçoso que não pega nem o chinelinho pra ele tomar um banho, não pega nem uma toalha, nem uma cueca, né, ele vai lá pro lado do chuveiro e diz, mulher, me traz o chinelo, me traz a cueca, me traz a toalha, ah, me ajuda aí, tia, ajuda a tua mulher, homem do céu, né, daqui a pouco eu vou eu lá levar as coisas, né, aí eu quero ver, aí eu quero ver, é que eu não sou disso, né, mas o cara assim merece, 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 merece. Não, merece sim, né, porque não dá uma mão pra mulher, não dá uma flor, uma rosa, né, lá de vez em quando tem que dar uma flor pra mulher, é, exatamente, fazer um agrado pra mulher, né, um carinho, né, mas tem muitos que não são muito chegados nisso, né. É, borra, dança, é, vou dançar essa, o Campeiro Fernandes que parou de compartilhar aqui foi, foi dançar essa, né, essa é pra dançar com os dois pés debaixo, né, Campeiro Fernandes. É, música boa aqui, até eu saio fora, né, uma vez eu fiz um curso de rádio, né, depois de muitos anos de rádio, fui fazer um curso de rádio, né, daí me disseram, ó, não, tem que tá sério lá na frente, não pode usar relógio no estúdio pra não fazer barulho, não pode tomar chimarrão no estúdio, não pode isso, não pode aquilo, eu aprendi tudo o contrário, tudo o contrário, não pode gritar, tem que falar macio com o ouvinte, né, é, falar bonito, falar grosso, né, fiz tudo o contrário, né, mas assim mesmo recebi o diploma, né, claro, na verdade, ah, vida meia lascada, deixa dar uma olhadinha aí quem mais tá aí com nós, deixa dar uma olhadinha aí com nós, ah, tem que morrer, nós vamos morrer mesmo, então, vamos fazer agora, porque depois não adianta, base, ele podia ter dado a risada, não deu, né, é, morreu, ah, coisa boa, deixa dar uma olhadinha aqui quem mais tá aí na esquina, ah, mas é, é verdade, né, é, depois base, aquele cara era muito sério, né, não, é, fazia aquele programa lá, não ria, né, e morreu, né, morreu, coitado, então não adianta, né, não adianta, temos que, temos que nós divertir, Maria Terezinha Fernanda tá aí com nós, da Rosa tá aí com nós, né, o Campeiro Fernandes também tá compartilhando aí, nosso muito obrigado ao Campeiro Fernandes, chamando o povo aí, nosso muito obrigado, né, deixa dar uma olhadinha aqui, depois nós vamos vendo aqui, mas enquanto isso nós vamos rodando música aqui, né, enquanto isso nós vamos rodando música, tá chegando mais gente aqui, mas nós vamos rodando música e pro povo não, eu vou rodar aqui a do Nelson Correia, será que o Nelson tá por aí ainda, né, dueto de gaita, e ele fala que não é Deixeira, né, ele, eu não sei se ele sonhou, ele gostaria de ver esses dois caras tocando gaita junto, pelo que eu acho, é, agora esqueci, me pediu pra mim falar o nome do cara aqui, eu acabei esquecendo o nome do gaiteiro dele, é o gaiteiro oficial do Nelson Correia, né, e eu acabei esquecendo o nome do homem aqui, se eu não anotar as coisas, eu tenho um problema sério de memória, né, nome de mulher eu não esqueço, não esqueço, mas nome de homem eu esqueço com uma facilidade incrível, coisa muito séria. Grande abraço, meu amigo Nelson Correia, né, mas é verdade, Nelson Correia, lançamento dueto de gaita, é, 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 é o Nelson Teixeira e eu não me lembro qual é o outro, né, dueto de gaita dos dois, vamos ver aqui, não, é, não, ele sonhou, eu acho que ele, né, que é, no meio da sala, no meio da sala, no sol é o do setê, é, no Num canto, o palco no serra, no outro canto, não é fecheira E eu no meio da sala, atragado naquela bandeira E depois nós dançamos choque, termina dançando a banjeira Na hora de dar uma dançada, eu sempre fui o primeiro Saia pra fora da sala, juntando com os meus companheiros E lá na sombra da sol, tanto prazer, é que era o perdeiro Cachaca com creme e canela, essa mistura era de patrão Mas fazia um dia, junto no povo de chão A prova era feita na hora, e a sobra ia por borrachão Essa é puladinha, essa é puladinha meus amigos Lucena, tu mete a gaita, tu mete a gaita, Paulo, você Eu continuo na sala, agarrado pra minha morena Eu ando naquela fase, que se eu não mato, não atiro o pé Não, frouxa, não é fecheira, escuta o que eu vou te falar Eu e a minha morena, não conseguiam parar Vou mais de venta pela beirada, hoje eu vou voltar de a paz Vou mais de venta pela beirada, hoje eu vou voltar de a paz De nove horas e cinquenta e seis minutos Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Temos de volta, meu amigo Chiquinho Como é que está aqui em Caxias do Sul, será? Vamos dar uma olhadinha no clima a tempo Umidade relativa do ar Oitenta e sete por cento Temperatura nove graus Nove graus, tá bom, tá bom Nove graus, tá quente, bárbara Nove graus, dá pra tirar a camisa e sair correndo aí o campo afora Deixa eu dar uma olhadinha aí, quem mais está aí com nós Wagner Amaral Boa noite, meu amigo, tudo tranquilo Olha aí, né, o Wagner Amaral dando uma boa noite aí pro Campeiro Fernandes Um grande abraço ao Wagner Amaral que está aí palanqueado com nós Nosso muito obrigado E agradecer ao Campeiro Fernandes aí que está chamando o pessoal aí, né Nosso muito obrigado a esse taura do Rio Grande aí Ai, ele está fazendo um galpão É, ele está fazendo um galpão, o Campeiro lá, né Eu não sei se eu vou lá primeiro no galpão dele Se ele vem aqui, né, pra nós inaugurar o dele lá primeiro Depois o meu aqui É, a carne dele lá é bem mais gostosa Ih, tá louco, né A carne dele lá é, né, lá da Curitiba lá É, a carne é boa A nossa aqui da Serra não é muito boa Não é, não é, não Não, cinquenta e cinco pilo o quilo Não, carne ruim lavada, verdade Não, não Ah, de primeira? Não, não, pode ser até de pescoço Não, não, não dá É, muito ruim É, Campeiro Fernandes, estamos na lida Olha aí, ó Gostei do galpão dele Na beira de um, é, de um riacho Ouvir a água correndo Aquele é pra dormir de noite, né Aquele é pra ficar lá durante o dia É pra dormir de noite e ver o barulho da água, né É, coisa boa, né O grito do lobisomem, do gachain, né É, coisa boa Não, o lobisomem é só fazer um fogo bem grande Não, não tem problema O senhor não tem problema É só botar as unhas pra fora Pode achar que é um parente dele, né É, o lobisomem tem as unhas grandes, né E o senhor também tá com as unhas grandes aí, ó É, tô vendo aí, ó O senhor ainda é daquele tempo que usar uma unha comprida? Ah, é só do minguinho Só do minguinho Mas era pra tocar violão, o quê? Não, porque o meu pai tinha uma unha grande Mas era pra tocar violão, não tinha dedeiro naquela época Não tinha palheta, né Então, era unha mesmo É, foi apelidado do tocador unhão Unhão E o senhor também, né O senhor não toca nada, mas tem uma unha grande É, o senhor é É, sua unha grande Ali, rager, rager, boa noite Boa noite, ali, rager, rager Obrigado pela companhia, um grande abraço O senhor, é, o senhor é o unhão Graxa aí, passa vergonha As unhas deles Perda sua aí, né Campeiro Fernandes, tá aí com nós Wagner, sim O Wagner, aí sim Olha aí, ó Bandeira, bandeira Boa noite, patrão velho Um abraço, obrigado, meu amigo Bandeira, bandeira Um grande abraço pra você Palanqueado aí com nós Muito obrigado Ali no Santo Rodrigues Tio novo Araújo É meu irmão, amigo Olha aí, ó, irmão dele Irmão dele, né Mas o homem é, né Fez uma letra muito engraçada E ele é engraçado pra cantar e tocar, né Aliás, pra cantar, né A música, eu vi ele cantando só, né Então, gostei muito, né Pois é, uma pessoa dessa faz uma música Dessa, divertida, né É, é muito divertida, né E devia estar nas paradas de sucesso, né Mas não sei, o que que tem Nosso artista gaúcho aqui, né Não sei o que que tem Nosso povo gaúcho Que não ajuda, né Esses pequenos, né Só os grandão Só os grandes, né Os pequenos, não sei o que que tem, né O pessoal não acompanha Não, não Ah, divulgação É, também, né Acho que tem que divulgar bastante, né Aldacira Bueno Boa noite, amigo Boa noite, Aldacira Obrigado pela companhia Eu tava viajando Chegou hoje É, eu vi Ela postou um vídeo aí Chegando em Caxia, né Acelerando a 80 km por hora Ah, Aldacira Bueno É, você que disse Eu não falei nada Você que falou que era 80 km por hora Não, você que falou Jacilda Costa Boa noite, amigo Almeri Boa noite, Jacilda Jacilda Costa lá No Rio Grande do Norte Palanqueada com nós aí Um grande abraço pra vocês E pelo que eu vi Tá chegando a chuva Lá, tava chegando Ontem e hoje Tava chegando a chuva Lá também No Rio Grande do Norte, né É bom Porque lá precisa de chuva, né Lugares muito rádios Né Aí no Nordeste Norte, Nordeste, né Então precisa de chuva, né Paraná também, né Me ligaram Me ligaram ontem Que tinha chegado a chuva no Paraná Coisa boa, né O cancioneiro O cancioneiro relembra Gildo de Freitas Buenas, Antônio Alberi Tá bueno por demais Teu programa Um abraço do cancioneiro De Jair Borba Direto de Canua Rio Grande do Sul Ô cancioneiro Esse aqui sim Esse aqui tem a voz Né Eu tenho Eu tinha as músicas dele Aqui nesse 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 computador, né E acabei mandando Pra concerto E veio Faltando muitas músicas, né Eu tinha todas as músicas dele aqui E essas eu posso rodar Né Do cancioneiro aqui Eu posso rodar E o cancioneiro tem a voz Pra quem não sabe Quem é que tá cantando É o Gildo de Freitas Então parabéns cancioneiro, né Parabéns mesmo, né Porque a tua voz Você relembra muito Nosso saudoso Gildo de Freitas, né É idêntico É idêntico a voz Não tem o que tirar Nem colocar, né Tem uns quantos tentando imitar Mas não chega nem nos pés Do cancioneiro Né Do cancioneiro aí, né Um grande abraço pra você Obrigado pela companhia Me perdoe Hoje não tô com as tuas músicas aqui Mas amanhã Já eu quero todas as músicas aqui Já vou avisar meu pessoal aqui As músicas dele de volta aqui, né Tá nos outros computadores aí, né Até naquele notebook Que eu levei pra lá agora Lá também tem Então me passem pra cá Adão Miguel Matos Boa noite, Chiru Boa noite, meu amigo Meu parente Adão Miguel Matos Tá aí palanqueado com nós Já sou muito obrigado É, esse aqui É, meu parente Meu parente, né Matos com dois T É meu parente, né Um T só também é parente, né É É rico Então nós vamos visitar ele Se for pobre, não vou Né Se é rico eu vou Não, pobre chega aí Eu Não, não Eu sou pobre Eu chego lá Dizendo Ô parente, velho Me empresta dinheiro aí Bárbara Né Eu fico numa situação Número Agora se ele for rico Não vai me pedir dinheiro Aí eu vou pedir pra ele Entendeu a jogada É É Campeão Fernandes É Bem no pé da serra O rancho Olha aí, ó Parabéns Campeão Fernandes Eu tava Observando essa semana aí Eu vi, passei Dei uma passada no Facebook E vi que você tava lá Né Palanqueado lá, né Colocando as tábuas lá Ô coisa boa Isso não tem dinheiro que pague, meu amigo Né Eu quando fiz o meu galpãozinho aqui O pessoal Iiii Mas o que esse cara tá fazendo aí, né É E tá fazendo aí Agora todo mundo Quer vir tomar um chimarrão comigo aí, né Até aqueles que, né Me criticaram aí Estão Estão tomando chimarrão comigo aí Ô coisa boa Mas o galpãozinho Fica bem à vontade, né É Exatamente Pra receber os amigos, né Deixa eu dar uma olhadinha Tadeu Borges Tá aí com nota aí Meu amigo Tadeu Borges aí Grande cabeleireiro, né Que deu um trato no Galo Chouberi Hoje quase arrumei uma prenda Na saída lá É Vi que uma prenda gritou De lá Zoga o Chouberi Tá bonitão, hein Aí Mas você me conhece da onde? Não lembra de mim? Não Demás Que a gente não conhece ninguém mais, né Não sei quem é Até agora Ah, não acredito que não lembra de mim Não Digo Eu não lembro, né Ela me disse quem era Não, não sei quem é Não, não, não Não, não Não, não Não sei Não sei quem é Mas O elogio veio Então é sinal que É Porque quando eu entrei Ninguém falou nada Quando eu entrei Na barbearia Ninguém falou nada No salão lá Ninguém falou nada Né É ficar meio assustado Eu acho, né É, eu acho que sim E quando eu saí Já recebi o elogio É porque o trabalho dele é bom Né O trabalho dele é bom Se um artista sobe no palco E ele é vaiado É porque ele não presta Né Agora se ele é aplaudido Né Ele é aplaudido Ele é Aí Porque ele é bom Né Falar nisso Vamos botar uma mulher hoje Homenageando as mulheres Né Marinê Siqueira Chate de família Você veio um mate novo E fui pra varanda Meu bem já estava lá Sentado a me esperar É costume que a gente Tenha tanto tempo Porque casal unido Tem que conversar Pulando e ciclano Estão se separando Primos do Paraná Querendo casar É tio lá da fronteira Com dois netos novos Filhos na faculdade Quase a ser formado Casal igual a nós Por aí não há É tanta gente jogando A vida fora Casal igual a nós Por aí não há Eu já te amava Tanto e te amo Mais agora A gente tem projetos Pra o futuro Casinha na barranca Pra nós dois pescar Quando vieram os netos Um lugar bonito Cavalo e bichada Pra todos brincar Já são tantos amigos Por todos esses anos De vez em quando A gente sai pra visitar Não temos tudo aquilo Que a gente queria Mas o que a gente tem Dá pra festejar Casal igual a nós Por aí não há É tanta gente Jogando a vida fora Casal igual a nós Por aí não há Eu já te amava Tanto e te amo Mas agora Era mocinho ainda me lembro Dezoito anos Dezoito anos Completei E eu resolvi sair de casa Cláudia por dia Me aprontei A minha mãe me perguntou Diga meus filhos Pra onde vai? Não respondi Só dei um beijo E abracei meu velho pai Ao despedir chora Quem fica e também chora Quem se vai Fiquei na espora O meu tordilho Olhei pra trás Por despedida Chorava irmão Chorava irmã Chorava o pai E mãe querida Também chorava Estrada fora Pro meu cavalo Galotando Olhava as matas Orvalhadas Ouvi os pássaros Cantando Pela mocinha Que eu amava Eu também Ia chorando Foi bem desse jeito Meu amigo Tô partindo E faço fundo Esporinho Meu cavalo Larguei Então por favor Eu desci nem correr O mundo Quase dez anos E não voltei Duzentas léguas Tá distante Quem eu amava Lá deixei Não fui feliz Nesta jornada Por isso não voltei Pra trás Mas no momento Em que melhore Eu vou rever Meus velhos pais Quero abraçar Os meus irmãos E de lá Não sair jamais Os irmãos devem estar casados E os meus pais envelhecidos Por não saber notícias minhas Pensam que eu tenha morrido E a mocinha que ainda amo Se ela casou Felicidades Se não casou Ainda me espere Vamos se unir Pra eternidade Juntinho dela Em meus parentes Morre Pra sempre A saudade Meu Rio Grande Amado Que eu deixei muito além Lindo povo gaúcho Como eu te quero ver Rio Grande Dos gremistas E da nação colorada Do grande teixeirinha Da querência amada Meu Rio Grande Amado Que eu deixei muito além Lindo povo gaúcho Como eu te quero ver Rio Grande E das tradições Do leço bom Baixa e bota Do gaúcho Baitaca Do fundo da grota Meu Rio Grande Amado Que eu deixei muito além Lindo povo gaúcho Lindo povo gaúcho Como eu te quero ver Rio Grande De José Mendes De poetas De valores Do velho Gil De freitas O rei Dos provadores Que eu deixei muito além Meu Rio Grande Amado Que eu deixei muito além Lindo povo gaúcho Como eu te quero ver Rio Grande E do churrasco Do churrasco Tomate amado Sem luxo Do Adelar Bertucci Vida de gaúcho É o Rio Grande amado, que eu desci muito além Lindo povo gaúcho, como eu te quero bem Que eu ganhei dos pandangos, do chato e o vaneirão Das loiras e morenas, que alegram meu coração 20 horas e 13 minutos Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições Rádio Carreta Velha, uma rádio de bombaixa Rádio Carreta Velha, uma rádio de bombaixa Pois é, eu deixei que o Nelson Correia falasse aí do gaiteiro, o Paulo Siqueira Não, eu sabia Mas eu deixei para o Nelson, uma brincadeira que eu fiz para o Nelson, mas é o Paulo Siqueira Mandar um abraço aí para o Paulo Siqueira, grande gaiteiro, grande gaiteiro mesmo É o que acompanha sempre, né, o Nelson Correia É, deixa eu ver quem mais está aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha aqui, não, senão eu vou me perder aqui nos recadinhos, né Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, meu amigo Chiquinho, né Ali no Santo Rodrigues Cuidado, amigo Alberi, para daqui a pouco não começar a voar panela aí no estúdio É verdade, né, eu comentei um elogio que eu recebi agora de tarde aí, né Não quiser nem dançar comigo mais aqui, né É, não dá para fazer, né, umas brincadeiras aqui, né É, não, de vez em quando me dá uma dor nas costas, né, nos veios, né É que eu entro em casa e vou correndo para baixo da mesa É que eu sempre deixo meu chinelo embaixo da mesa, né Eu corro para baixo da mesa, né, e aí quando eu saio de baixo da mesa, aí dá dor nas costas, né Vou ter que trocar de lugar meu chinelo, né Vou tirar minhas botas, né, é, vou ter que trocar de lugar, né Não está dando mais Maravieira, boa noite, boa noite, dona Mara Um grande abraço, parabéns pelo aniversário, dona Mara, né Dona Mara fez, né, uma festança ali, né Só ela não podia convidar ninguém, porque, né É, não pode agora, né, se pegar mais do que 10, 15 pessoas, né Vai para multa, né, é, infelizmente, né É, mas é, pois é, né, isso aqui eu não sei Mas se é da família só, não tem problema, né Está todo mundo testado, né Quando vem gente de fora, aí vai saber, né Aí eu até concordo que é meio perigoso, né Mas é uma pena, né, porque o festa é bom, né Aniversário, principalmente, eu gosto muito dos outros, né O meu não gosto, né Do meu aniversário eu não gosto, eu gosto dos outros No aniversário dos outros é coisa boa Ah, você vai lá, você come, você... Hã, presente? Ah, o presente você leva, um presente, claro Tem que levar um presente, né Mas é, mas o presente não chega nem, não Você pede aquilo que você vai comer lá, né Então, eu gosto dos outros, né Na minha festa eu não gosto Luiz Carlos Cruz Ô, meu amigo Luiz Carlos Cruz Está aí palanqueado com nós aí na São Muito Obrigado Meu amigo Cruz, né É, ficou de me trazer uma erva até agora Não, não, não apareceu a erva dele aqui Ó, estou tomando aqui a erva simiona e a erva diamantina, né E o Cruz ficou de me trazer aqui Como é que é? Hã? Não, 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 não Não me lembro agora Mas é, ficou de me trazer uma erva aqui Só uma boa música gaúcha Para encarar o friozinho É verdade, meu amigo Luiz Carlos E um chimarrão, né Um chimarrãozinho também, né Com pinhãozinho Pois é, até agora não vi pinhão ainda Hã? Mas o senhor comeu quase tudo Ô, prena Regina Não, não, não dele mais pinhão pro Chiquinho Não, o homem velho não pode comer essas horas muito pinhão Não, 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 não Tá louco É, depois morre aí Vamos dizer que é de Covid É de Covid É porque eu convidei, né Pra comer pinhão Aí morreu Não, não, o senhor Chega de comer pinhão O senhor vai morrer aí De tanto comer pinhão No Covid o senhor não morre Mas pinhão o senhor pode morrer Não é muito pesado O homem de noite é muito pesado Maria de Fátima Costa Boa noite Boa noite Maria de Fátima Grande abraço pra você e a família Obrigado pela companhia Elisabeth Tavares tá aí com nós Lá em Miami, né Lá não tem pinhão, né Lá em Miami não tem pinhão É, mas acho que alguém manda pra ela daqui, né Alguém manda Porque ela é aqui da Serra Gaúcha Aí de Gramado, né Canela, Gramado E aí tem bastante pinhão, né Os parentes acho que mandam pra ela lá, né Tem que mandar Porque lá não tem, né Acho eu que não tem, né Acredito eu que não tenha, né Não, não O pinhão é do Paraná pra cá É, da É, da É, da É, da É, da Europeima ali, né É, da Costa de São Paulo E dali pra cá, né Não, lá pra cima não tem Adelar Borges Estamos juntos no melhor programa Da Serra Gaúcha Baita abraço a todos os ouvintes Ô, meu amigo Adelar Borges Grande comunicador aí, né Grande tradicionalista Também aí, da Rádio Mais Gaúcha Aí de Farropilha Um grande abraço pra vocês Vocês não podem perder Aí o programa do meu amigo Adelar aí, né Do Adelar É, do Marca Baguala Do É, do meu Nosso amigo Roque E também do Nosso amigo Rude de Favre lá, né Eu fiquei Pois é Eu Até nesses aí eu não fui, né Até agora eu não fui lá no Roque Eu não fui lá no Rude Né, mas eu ando por ano Mais um cavalo bandido, né Tinha que ir lá tomar um chamarrão Com Adelar também, né Mas a gente até Até fica com dois pés atrás Pra sair de casa, né Vai que o bicho tá esperando Do outro lado do portão ali Ah, ele tá saindo Agora eu pego ele, né É, tem que se cuidar, né Pode vir a cavalo Esse bicho aí, não conhece, né José Luiz de Lemos Boa noite, cantor Olha aí, ó Um grande abraço, meu amigo José Lemos Um grande abraço pra você A família aí, né Palanqueado com nós aí, né Nosso muito obrigado Olha aí, né É, aqui nós cantemos É, bodegueiro fiado, né E assim mesmo A gente não arruma muita coisa É, sermos ruim até pra isso, né Tem que fazer que nem O lobisomem esperto lá, né É o único jeito Nós arrumar alguma coisa Com bodegueiro é desse jeito, né Samuel Delavie Ô, meu amiguinho Samuel Delavie Ferreira Buenos, amigo Amigo, tudo bem? Bah, hoje Completa cem Cem anos do lançamento do filme O garoto do Charlie Chaplin Ah, do Charlie Chaplin Olha aí, ó Do Charlie Chaplin Cem anos, olha aí Que coisa linda, né Eu gosto do Eu gosto do Charlie Chaplin Mas, ah, é Você morre de rir, né E tu vê, não tem som, né É um cinema mudo, né Mas eu sou parecido com ele Uma vez fui dançar aqui em Galópolis, né Com a nossa primeira Nossa primeira A mais bela comunitária Do Charlie Chaplin, né E eu tava com um casaco Uma carça curta Homem do céu, né E o pessoal filmou Depois colocaram Nas redes sociais Se colocasse um cachorro Pendurado Na minha cinta ali Era o Charlie Chaplin Homem do céu Eu pedi por favor Me tirem do Me tirem aí Da Da Das redes sociais Porque vão pensar Que eu tô plagiando, né O Charlie Chaplin O cara sabe Dessa largura, né Na meia canela, né Dançando O choteiro Nunca ando de calça Aquele dia Botei uma calça Acho que eu cresci, né É, acho que é É, né Do tempo que eu tinha lá Meus 18 anos, né Acho que cresci um pouco, né Ah, do casamento Pode ser que tenha sido Do casamento, né Mas daí eu cresci, né Porque eu casei Eu cresci mais um pouco, né Ali no Santos Rodrigo Ah, o encolheu, né Mas não comprei nos turcos, né Não comprei nos turcos lá, né Você que comprou lá nos turcos, né Ali no Santos Rodrigo Toma cuidado, amigo Avelino Porque o O que aprenda a Regina Não vê o Chiquinho Conta É verdade, né Não tem Tem que andar com os dois Os dois olhos bem arregalados Aqui com o Chiquinho, né É, tem lugar que eu não posso levar ele Porque se levar Já chega a notícia Antes de eu chegar em casa Alessandra Berzolim Boa noite, Avelino Hoje estou em São Manuel Eu e a mãe Olha, que coisa boa Natalice Berzolim Na escuta do seu programa Obrigado, minhas amigas, né Aí de São Manuel Vai um abraço, ó Do tamanho do Rio Grande Pra vocês aí em São Manuel Tá bom? Que Deus abençoe vocês aí Agora tá com a mamãe, né Antes de eu estar lá em laje com saudade da mãe, né É, não tem, não tem Ah, falar nisso, né É, um feliz dia das mães aí Pra tua mamãe E pra todas as mães que estão aí Palanqueado com nós aí, né Nosso muito obrigado E que Deus abençoe cada mãe Dessas que estão aí com nós, né E as que não estão aí também, né Deus abençoe sempre, né Dinal Meida Boa noite, meu Boa noite, meu amigo gaúcho Samuel Delavie Ferreira Olha aí, ó A Dinal Meida Lá da Bahia Mandando, né Um abraço aí pro 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 nosso amigo Delavie aí, né É o Samuel, né O nosso Samuel Que é da família Delavie, né Não é pouca coisa, né Edivaldo Dutra Ô, Almeri Tu Tá na escuta aqui Mas tá Cheando muito Ué Será que é o microfone? Não tá Não tá bom? Tem que dar uma olhadinha aí O que que tá acontecendo, né O que que tá acontecendo aí, né Edivaldo Um grande abraço pra você E a família aí, né Eles que tem Tá com problema De repente Na mesa aqui, né É Vai de repente Vai uma chadeira aí Da mesa, né Eu não tô sem retorno aqui, né Deixa Ver aqui no retorno, né Mas pra mim Pra mim aqui tá bom, Edivaldo Não sei o que tá acontecendo De repente É internet, né Não tá Transmitindo bem aí Até peço desculpa Fátima É o Edivaldo que é lá da terra Do Ismael Culiac, né É lá do Sarandi Do norte do Paraná Um grande abraço pra você Meu amigo, né De repente Ah, tô muito perto do microfone Pode ser? Pode ser isso? Pode também, né Pode Qualquer É Tecnologia é isso, né Fátima Fátima Bernardes Boa noite Boa noite, amigo E todos que estão na audiência Nossa querida amiga Fátima Bernardes Aí de Cruz Alta Um grande abraço pra você Obrigado pela companhia Samuel Boa noite, amiga de Ná Olha aí Estão se cumprimentando aí, né Hoje é sexta-feira, tia O Samuel, né Hoje é sexta-feira Fátima Bernardes Boa noite, amigo Adelar Borges Um grande abraço Olha aí, né Cumprimentando esse Taurado Rorando aí, né O Adelar Que é um grande comunicador Um grande tradicionalista Um tradicionalista da cepa, né Porque um cara esse dia Colocou pra mim aí Dizou O gaúcho Campeiro Tradicionalista Não basta ser campeiro Não basta querer ser Ele tem que nascer E eu concordei com o cara Ele tem que nascer Ele pode ser Um tradicionalista Pode ser Mas Mas ele tem que nascer No meio da tradição Ele tem que nascer No berço Da tradição No campo Pra entender Um pouco, né Porque Qual é o artista Que faz uma música Qual é o artista gaúcho Que faz uma música Que não fala do campo Que não fala da terra Que não fala dos nossos costumes E se você não nasceu lá Você vai ter que pesquisar muito Pra entender E nós não Nós que nascemos lá no campo A gente já sabe Se alguém estiver falando Alguma coisa diferente Na música A gente já sabe Que não é assim Não adianta Nós enganar Porque nós sabemos Que não é assim Então Eu concordei Com as palavras do cara Claro que Qualquer um pode ser gaúcho Não precisa morar No jogo grande Pra ser gaúcho Não Mas conhecer Ali da campeira Conhecer A essência Da tradição gaúcha Você tem que nascer Dentro dela Se não Se não Natalice Boa noite Boa noite meu amigo Hoje Aqui já falei Hoje Não Boa noite meu amigo Hoje A minha homenagem Vai para Alessandra Ah Natalice Que está falando aqui A homenagem vai para Alessandra Que amanhã Está de aniversário Olha aí Parabéns a ela E muitas felicidades Roda a música Bem gaúcha Para ela Mas com certeza Vamos rodar depois Os parabéns Os parabéns gaúchos Nem que seja um pedacinho Do Roberto Do 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 José Mendes É do José Mendes Vamos rodar Nem que seja um pedacinho Para ela Pois é O Facebook vai silenciar Mas vai toda a programação De hoje E parabéns Felicidades Muita saúde Para ela Então Natalice Que está de aniversário Amanhã então Olha aí Olha Se fosse mais perto Eu ia lá comer um bolo E garanto Que aqueles Bolos de amora Eles plantam lá Aquela amora preta Coisa mais boa Do mundo Uma delícia E não sei Se dá bolo Mas deve dar Deve dar bolo Deve dar um bolo gostoso Deus abençoe você Com muita saúde Muita paz Muita alegria E muitas felicidades Junto com a tua família Tá bom Alessandra Junto com a mamãe E com a família toda Roberto Mendes O som aqui Está bom Meu amigo Olha aí Pois é Deve ser De repente A internet Do nosso amigo Lá no norte do Paraná Porque aqui O retorno também Tá bom Eu tô com o retorno Agora aqui Tá bom Tô com o retorno Aqui A gente às vezes Se descuida um pouco Eu não gosto Essas coisas Nos ouvidos Chega aquele Tapão que eu levei Nos ouvidos E saí rodeando Ficava uma meia hora Escutando o barulho Do mar Não conhecia mar Mas ficava escutando O barulho do mar Quando a minha mãe Meu pai nunca fez isso Mas a minha mãe Era sagrada Eu discutia qualquer coisa Com ela Já vinha aquele safonão Na raiz do vidro Por isso que eu não escuto direito Meu pai Me deu um conselho Eu podia estar rico hoje Meu pai me deu um baita Um conselho Mas eu não ouvi Era meio surdinho Não ouvi Fiquei Ficou uma hora e pouco Falando comigo Eu não ouvi nada Deu tanto de uma tapa Nos ouvidos E agora Não gosto Não gosto Aqui nos ouvidos Me traz essas lembranças Que não é muito boa Um abraço Ao amigo Adelar Atualizou aqui Um abraço Ao amigo Adelar Borges Da Rádio Mais Gaúcha Aí Meu amigo Roberto Mendes Olha aí Mandando um abraço Aí Pro nosso querido amigo Adelar Borges Aí Maria de Lima Aliás Maria de Fátima Costa Em Orleans Santa Catarina O som está ótimo Olha aí Obrigado Maria Um grande abraço Para vocês aí Então Tá bom Deus abençoe vocês É o aparelho dele Então que está com problema Mara Sabegó Boa noite Boa noite Mara Um grande abraço Para você Família Obrigado pela companhia Deus te abençoe sempre Alessandra Berzolinho Obrigado pela homenagem Imagina Nós que agradecemos A tua presença E desejamos Tudo de bom Para você Para a família Família que eu Eu conheço Eu conheço Eu conheço duas famílias A da Alessandra Berzolinho Eu não conheço Mas estive aí Bem pertinho Da casa dela E eles trabalham Tudo unido Lá na colônia Aí Com os bárbaros Exatamente Com o Jonas E também Com o Arnaldo Então Famílias São todas famílias Unidas Trabalham junto Não sei se são parentes Mas trabalham Tudo junto Uma irmandade Uma coisa Que hoje Aqui na cidade Não tem mais Só aí na colônia Que ainda tem E que bom Que ainda Preservam isso Aí na colônia Porque aqui na cidade É uma tristeza Você acha Que às vezes Você tem amigo Que você tem Você não tem Você não tem Porque Tudo é na base Do interesse Se você Se eles não Podem levar Vantagem Em cima de você Eles não te procuram E lá na colônia Não Lá eles trabalham Juntos É na lavoura É nas festas É no serão Serão Que a gente chama É exatamente Fazer uma comida Juntos Uma brincadeira Juntos Então na colônia Ainda tem isso Que Deus Conserve isso Na família De vocês Aí em São Manuel Que Deus Conserve isso Porque eu sei Porque eu estive lá Fui convidado Pelo Arnaldo Pelo Jonas E fomos muito Bem recebido De a gente ver A união deles A união Quando eles falam Na cidade Ninguém planta nada Não Eu compro lá Não planta Um pé de alface Não Eu planto Não Não vem Chiqui Não vem Não senhor Não Chiqui Está dizendo que lá Eu planto nada Aqui também Não Eu planto sim O seu Zé Está ali O seu Zé sabe Né É Não Aqui eu planto sim É um pé de couve Tem um pé de couve ali Que eu fiquei com medo Que tu fosse se enforcar Nele esses dias Do tamanho que Tu amarrou o cavalo Num pé de couve meu ali Tu não viu que era um pé de couve Pois é Aí que está Aí que está Né O senhor não viu Que era um pé de couve O senhor amarrou o seu cavalo Lá e aguentou Né Eu vi ele empinando lá E não arrancou Ele vai arrancar Meu pé de couve Não Não arrancou Né É Então o senhor procura Observar mais Márcio Vickner Buenas meu amigo Abelinho Buenas meu amigo Márcio Estou discutindo aqui A nossa plantação Aqui com o Chiquinho Diz que eu não planto nada Mas aqui não planto nada O senhor é que não planta nada Márcio Vickner Manda chuva aqui Para Curitiba Grande do Sul Olha aí Não está chovendo Em Curitiba Mas me ligou Essa semana Um cidadão Esse que estava chegando Aí Ué De repente Algumas partes Do Paraná Que chegou a chuva É Porque aqui Nós já estamos com sol Aqui já está O sol velho chinindo Desde ontem É Não hoje Hoje apareceu sol Aqui É Ismael Kuliaque Ô Meu amigo Ismael Kuliaque Alberi Estamos aqui Eu Alberi Estamos aqui Eu e o Ismael Tomando uma gelada E ter Opa E ter assistindo Melhorou Aqui está ótimo E também comendo Um torresmo Meu Deus do céu Um torresmo Um torresmo E o É A gelada Não pode faltar Um grande abraço Para vocês A voz das coxilhas Grande Ismael Kuliaque Do programa Roda de Chimarrão Aí pela Rádio Kuliaque Rádio Kuliaque Rádio Kuliaque .com.br E também pela Banda 1 AM Aí de Marialva Aí no Paraná No norte do Paraná Um grande abraço Para vocês E sucesso Tauravéu Estamos sempre juntos Estamos sempre juntos E ele rodou A música do Nelson Que a pouquinho Nós vamos rodar aqui O Recanto Verde Rodou lá Na Rádio Então quero agradecer O Roberto Mendes Também rodou Onde é que rodou mais Marca Baguala Rodou É Então É o Não O É o O Borges aí Rodou também Na Mais Gaúcha Ali também Então agradecer Esses amigos aí Que estão valorizando O trabalho Do nosso amigo Nelson Correa Que fez Prestou-se a homenagem Para mim Também aí Para o Noé Teixeira Né Esse grande Amigo Grande irmão Nelson Correa Márcio Vick Tem bananas Abacate Meu amigo Olha aí Pois é Ah você está falando Aqui do Recanto Verde Claro Aqui tem banana Aqui tem abacate Pois é Os chiquinhos Que eu não planto nada Né Está aí o depoimento Do O depoimento aí Do Márcio Vick Que veio jantar comigo Aqui no rancho Né É Passou É Veio uma Uma ou duas vezes Aqui Passar umas horas Com nós aqui Né E ele viu Que eu tenho aqui O Ismael também Teve aqui Né Aqui tem abacate Tem banana Tem laranja Que nunca deu Aqui ao redor De dois quilos Dois quilos E pouco Né Laranja lá Do Zande Né Não sei como é Que apareceu Esse pé aqui Mas eu plantei É Eu plantei Mas não sabia Que era daquela Laranja grande Né É Deu dois quilos E duzentas Parece Né Que deu A laranja Aqui Né Então Né Temo araçá Temo araçá Temo Hã Que mais Goiaba Né É Uva japão Né E tem um monte Depois Né Não Isso eu não tenho Isso eu não tenho Jabuticaba Não tenho Né Nem guabiju Alessandra Aqui pra ela Vamos dar uma Andadinha É o Macho Correia Baile Campeiro Isso é bom Do Macho Correia Olha Olha aqui Pra você dançar Com a mamãe Aí Olha aí Ó Saí Monotro Que voltou No Galápia Não Sai daí Que eu tô cuidando De vocês Essa vai Pra Alessandra Mais ali Porra Seu Correia Sabia que tem Presença Onde chegar Primeiro Eu faço Largo Na sala Bem perto Do exagero A sonha Sim Que eu aprendi Dançar no Baile Canteio Corro No Do each other Como o porte Descima E. Dançar no China gorda, China larga, girafone mais pequeno E no sul, no canté, foi umas prendas bonitas Mas eu nunca arrumo nada, então me torno na virita E no sul, no canté, foi umas prendas bonitas Mas eu nunca arrumo nada, então me torno na virita Quando o braço ala passava, que a cordeona arrancou E na maneira marcada, no seu empalho me empolgou E na renda, na marca, com alegria, no seu destranho Maravilhosa, na garota do vento E no sul, no canté, foi uma tinta sem parar E na maneira marcada, no seu empalho me empolgou E no sul, no canté, foi um surro, já inventou Não me torna, não me torna, não me torna E vamos ver, vamos aqui, vamos aqui Chega no barco, na madeira, na arco E no lado pra chegar Onde a lama até caiu, os curudos em visão Ouvindo o baile não se fecha, se o mandando terminou Quando o sangue lutou, o braço é feliz Não me importe o seu baile, tem mais avião que perdi Um grosso, maltrato, terminei este contato E do corpo vibrando, todo machina no braço O que mano vem pelar, quando a quinta se levantará A maneira da dressinga, não tem o lado pra chegar O que mano até clara, quando subiu os animais Não me importe o seu baile, tem mais avião que perdi Um grosso, maltrato, terminei este contato E do corpo vibrando, todo machina no braço A maneira da dressinga, não tem o lado pra chegar O que mano até clara, quando subiu os animais O que mano vem pelar, quando subiu os animais O que mano vem pelar, quando subiu os animais O que mano vem pelar, quando subiu os animais O que mano vem pelar, quando subiu os animais O que mano vem pelar, quando subiu os animais Eu lembro de mim, nele-me mais Coedways O que mano vai ser que tu Vamos lá. Vamos lá. Felicidade, que tu corias sempre e todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu corias sempre e todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Vinte horas e quarenta e um minutos. Viva, Alessandra Bresolim! Olha aí, uma pequena homenagem para Alessandra Bresolim, que vai estar no aniversário amanhã. Lenir Pavão Esquiniato, manda um abraço para a nossa querida amiga Alessandra, que amanhã... Ah, aqui eu já falei, né? Não, não, não. Alessandra, que amanhã estará ficando mais velhinha. Um abraço do grupo Los Bárbaros, que é lá, é uma grande fã deles. Um beijo, amiga Alê. Olha aí, ó. Alenir Pavão Esquiniato, né? Que pena que eu não posso tocar agora as músicas deles aqui, porque o Facebook está me bloqueando, né? Eu já falei com o Arnaldo, né? Não tenho como tocar aqui, estou tocando só lá no YouTube, né? Mas vai nosso carinho, nosso abraço a todos vocês, sabem que vocês moram aqui no nosso coração, né? Eu não tenho como tocar mesmo, porque está nos direitos autorais lá, e aí a gente acaba sendo derrubado aqui a nossa transmissão, né? Mas é uma pena, né? É uma pena, porque eu gosto das músicas deles, dos Los Bárbaros, né? E são gente boa por demais, né? Mas tem esse empecilho aqui que a gente não consegue tocar aqui, só quando eu estou lá no YouTube, sim, lá eu toco, né? Ismael Kuliaque, boa noite, meu irmão Alberi. Estou no rancho do meu amigo Edivaldo Dutra, tomando uma gelada e comendo torresmo. Aqui também é... Olha aí, ó. Olha aí, um grande abraço, então, aí, né? Para o Ismael Kuliaque aí, né? E para o nosso amigo aí, né? Que está aí, o Edivaldo, né? Aí no norte do Paraná, né? Estão sofrendo aí, né? Estão sofrendo aí, né? Ô, coisa boa, né? Sofrimento bom esse, né? É, só cuidado para não deixar o torresmo de lado e só na gelada aí, né? Tem que comer mais torresmo do que gelada aí, né? Isso é bom, né? Mas saber se não é uma vacina para o coronavírus aí, né? É, pode ser uma vacina, né? É, pode ser um grande remédio para o coronavírus aí, né? Mas, aliás, pode ser não. Com certeza é, né? É, exatamente, né? Aí já, quando cai ali, o bichinho já morre afogado, né? Grande abraço para vocês aí. Se fosse mais perto, eu ia me juntar com vocês aí. Pena que é longe. Solange Rec, boa noite, amigo. Abraço a todos. Oh, minha querida amiga Solange Rec, aí, é, aí, é, do Vale dos Sinos, aí, nessa região aí, né? Aí, de Três Coroas, né? Um grande abraço para vocês aí, que Deus abençoe vocês aí. Tá bom, Solange Rec, obrigado pela companhia. Agora eu vou tocar, meu amigo Chiquinho, eu vou tocar... Opa, abriu um zar errado aqui, abriu um zar errado. Como é que eu estou? Ah, até, eu sei que tem uns coisas zar aqui, mas não pode colocar esses zar aí, porque eu estou fazendo problema, não pode abrir errado. É, o Nelson Corrêa, essa música ele fez aí, né? Em homenagem a nós aí, então vamos ouvir aí. Recanto Verde. Saímos do trato e voltemos ao galopo. Não sai daí que hoje é sexta venda. Recanto Verde. Aqui no meu galopão tem chimarrão com os companheiros, eu sou alveire de mato, sou gaúcho, sou canteiro, sou nascido em solenade, esse torrão brasileiro. É um lugar cheio de simplicidade e respeito e temos amizade aqui no cantinho verde e aqui dentro da cidade sem respeitar a cultura, pode chegar à vontade. Aqui na carreta velha que é o orgulho dessa terra sobra hospitalidade e amizade se supera Eu sou o alveire de mato, o Teixeirinho aqui da terra. Olha aí os maiaculhac! É, o que me apelidou do Teixeirinho na Serra é sempre os maiaculhac! Eu vivi a minha infância bem pertinho da cidade me criei de pé no chão nos cantos de soledade cultivando a cultura e respeitando as amizades. A grande preta região ajuda seu companheiro trabalhando de piloto no velho fogão-canteiro pra fazer a pejuada a Quirério Carreteiro com a nossa humanidade deste jeito que ela é por detrás de um grande homem tem uma grande mulher trabalhando com amor com carinho e muita fé e tem a sobremesa e também tem o café do Teixeira do Teixeira marcando a identidade cada quatro com a sua verdade entre a espada e a garruxa reminiscência gaúcha lhes confere a validade reminiscência gaúcha lhes confere a validade gaúcha gaúcha usa lenço branco republicano na paz mas também já foi capaz de pelhar numa trincheira empunhar como bandeira o branco da lealdade nunca aceitando a metade da terra que lhe pertence república rio-grandense bandeira de liberdade república rio-grandense bandeira de liberdade gaúcho que também usa lenço vermelho idealista no plano federalista defendeu as suas ideias cautelhando epopeias com a bandeira dos seus atos manchando cochilha e mato puro atrevido e bagual marcou rio-grande imortal com sangue de maragato marcou rio-grande imortal com sangue de maragato maragato penso então que esses dois lenços quem usa é porque acredita sabe que se identifica com as ideias do passado o ximango e o colorado não aceitam que lhes mandem se há motivo que os abrande reunidos no mesmo ato lenços branco e maragato pra defesa do rio-grande lenços branco e maragato pra defesa do rio-grande vinte horas e cinquenta minutos você está na rádio carreta velha com alberide matos e no programa repontando as tradições gaúcho alberi e o chiquinho apresentam repontando tradições repontando tradições chegando aqui ela né ela a nossa gaúchinha paranaense né lá no mato grosso laura nunes um abraço regina laura nunes campo grande mato grosso beijo laurinha olha aí ó dona prenda regina laurinha mandando um abraço pra você aí né ela está te mandando outro do tamanho do rio-grande querida amiga laurinha que também estava no aniversário essa semana passada né vai nossos parabéns pra ela com muita saúde muita paz muita alegria e o arnaldo esqueniato nosso amigo arnaldo aí boa noite alberi manda um abraço para alessandra berzolin é que está de aniversário amanhã essa garota que vale o ouro desejamos tudo de bom que seus sonhos se realizem olha aí ó um grande abraço então do arnaldo aí né pra essa garota aí né a alessandra berzolin né essas famílias que eu acabei de falar agora arnaldo né eu admiro muito a união de vocês aí que deus conserve sempre essa união de vocês aí na colônia né é trabalhando junto fazendo festa junto né se divertindo junto né na hora que tem que derramar o choro derrama junto né que coisa boa que coisa linda isso né isso aí é pra poucos não é pra muitos não né então parabéns a vocês aí né pena né arnaldo que eu não tô conseguindo rodar aqui no facebook as músicas de vocês mas lá no youtube estamos rodando e no site também né no site também vocês também estão lá né mas aqui infelizmente aqui agora não com os direitos autorais aí não tem como rodar né mas fica nosso abraço nosso carinho a vocês aí que deus abençoe vocês com muito sucesso aí vê se liberam as músicas pra nós tocar aqui né só vocês podem liberar né eu já tentei aí não tem como né só o artista pode liberar né tá determinada a rádio né pra eu tocar se não não pode né deixa eu dar uma olhadinha aí né é se ele quiser que toque aqui também né não quer né tem tudo isso né eita rio grande né Irene Araújo boa noite amigo boa noite Irene Araújo um grande abraço pra você aí de Minas Gerais né palanqueada com nós aí em Minas Gerais né um grande abraço pra você aí em Minas Gerais palanqueadinha com nós aí nós somos muito obrigado agradecer os amigos que estão compartilhando aí né os recadinhos estamos com quase 200 recadinhos já se ficou algum pra trás nosso nós desculpe né daqui a pouco fica algum recado pra trás aí que a internet não abre aqui pra nós né mas se sintam abraçado tá bom Fátima Bernardes abraço Laurinha aí pra Laura Nunes olha aí a Fátima Bernardes mandando um abraço aí pra Laurinha né essa menina merece né tá sempre junto com nós divulgando né o trabalho dos artistas aí né deixa eu dar uma olhadinha quem mais tá aí Chiquinho não tem mais ninguém então carca fogo aí né é já tá quase né mas hoje é sexta-feira hoje nós vamos mais um pouco né hoje nós vamos né eu quero homenagear a família do do Germoci aí com o próprio Germoci né a família dele aqui em Caxia né que hoje perderam a a dona neguinha né e a irmã deles né e também aí do seu Braulino de todos aí que perderam a irmã deles e ninguém mais especial pra fazer essa homenagem do que o próprio irmão né o próprio irmão né o próprio irmão cantando aqui né o Germoci Braga né a Edição Nicolau que hoje estão aqui em Caxia do Sul né são missioneiros vizinhos meus que me ajudaram muito né na caminhada comunitária aqui em Caxia do Sul né são pessoas que eu devo muito né devo muito mesmo né porque quando você faz um serviço comunitário né que você não cobra você precisa das pessoas né e eu não é a toa que eu fui 12 anos presidente desse bairro aqui né eu quando vim morar aqui vim me esconder no meio do mato e o pessoal começou a vir ao redor de mim aqui quando eu vi né já tinha um bairro e aí nós tinha que urbanizar nós tinha que fazer tudo o que precisava e o pessoal me escolheu né porque eu era mais feinho mas é é é mais preparado pra levar pra o lado dos políticos né então dizer o Alberique vai pra linha de frente né vou botar esse coerinha aí né é que levar pra o lado lá mas é eu nunca fiquei sozinho né sempre tive uma equipe muito grande sempre o pessoal o povo aqui sempre me ajudou né e conseguimos conseguimos água conseguimos luz conseguimos ônibus conseguimos uma né uma porção de coisas mas não foi o Gaúcho Alberique né porque muita gente diz não eu fui lá eu consegui isso 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 não né foi o povo junto né porque só a união consegue a união consegue a força porque se eu ir sozinho lá no no gabinete do prefeito né ele vai me atender bem ele vai me dar um cafezinho depois que eu virar as costas ele vai dizer esquece esse cara aí né esse cara tá sempre enchendo o saco né tá enchendo o saco aí né dá um café pra ele aí né agora se eu chegar lá com dez quinze pessoas ele vai dizer opa opa vamos ter que atender esse povo aí porque agora ele veio com dez daqui uns dias ele vai vir com vinte vai vir com cinquenta e aí a coisa pega fogo né isso aí eu vou perder voto então ele atende né então eu aprendi muito no movimento comunitário né que é somente a força né a união é que faz a força e a união é que consegue as coisas porque sozinho individual não consegue não consegue com político não com político não tem jeito né mas a união ela é boa em qualquer instância né em qualquer instância né pode ser na política pode ser na família pode ser em qualquer lugar com os amigos né unidos a gente chega longe agora sozinho não chega né é muito difícil muito difícil não chega germorci braga no balanço da vaneira saímo no toto e voltei no galopi não sai daí que hoje é sexta-feira tá chegando mais um dia de pandango o meu tapeiro já não estou nem preparado vou ter minha ficha mesma vez né boa de cheiro o tapeiro hoje eu vou pesado o meu cavalo no estilo de monarca bem encelhado no cancista da bora sou bem gaúcho e saio batendo na marca batendo na roseta da vitória sou bem gaúcho e saio batendo na marca batendo na roseta da vitória por isso eu gosto de uma dança de campanha a gente que dança se divertir a noite inteira no chão batido a índia da ciação entreveirado no balanço da vaneira por isso eu gosto de uma dança de campanha a gente que dança se divertir a noite inteira o chão batido a índia da ciação entreveirado no balanço da vaneira e de guardar pra sempre essa essência 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 por isso eu gosto de uma dança de campanha a gente que dança se divertir a noite inteira no chão batido a índia da ciação entreveirado no balanço da vaneira por isso eu gosto de uma dança de campanha a gente que dança se divertir a noite inteira no chão batido a índia da ciação entreveirado no balanço da vaneira por isso eu gosto de uma dança de campanha a gente que dança se divertir a noite inteira inteira no balanço da vaneira e de guardar pra sempre essa essência eu gosto de uma dança de campanha que esquece do meu tempo me faz de uma dança de campanha e me faz de quando vai e a fete com a mania da minha torcida e me faz de uma dança de campanha eu agora madonna me faz de manchá e já se me faz de a palma e me faz como uma dança de campanha vindo para vaneira um papel do reino só que eu falo em casa A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E também fazia o criador Num bagual gordo e delgado Marisco e corcolhador Que se assustava Na estaca e na sombra Do maviador Enquanto existir cavalo Mais bravo que o temporal Eu vou andar ginejando Por este mundo bagual É brava a vida de um caura Que só trabalha de peão De suma, leve e despara Debaixo de um macegão E um pico saleu Pois se escondei na cara das mãos Sai o saco de notão Sobrou o cozinho no chão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu via uma poeira fina Formando nuvens pra trás Errando o sangue e a cerca Cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã o mará Se enganchava nas espanhas Sobrava o grado pescoço Tentando o couro com o pelo Tirando as cadeiras Daquele inferno danado Põe no meu cebolão Regoava quatro e pico E uma tarde de velhão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu via uma poeira fina Formando nuvens pra trás Errando o secolho e a cerca Cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã o mará Sentia força do vento Me arrancando dos arreios E aquele bicho parecia Que ia ser rasgada no meio Deixei mancina E eu só voltaria de padrão Pois ombro do homem que carrego E orgulho de ser meu Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu via uma poeira fina Formando nuvens pra trás Errando o secolho e a cerca Cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã o mará Chora, por favor! Chora, por favor! Aos desgarrados do pago Que tem no peito uma ânsia De encurtar a distância Da querência onde nasceu Estou trazendo notícias Numa cantiga de afago É o recado que trago Ao filho que se perdeu O Rio Grande não esquece De todos os desgarrados Que mesmo estando afastados Não perdem a identidade E o que mais tem importância É o tamanho da distância Sempre é menor que a saudade Quando tu postes embora Pra viver nova experiência Saibas que a terra que amas Também chorou de ausência Se um dia o céu te chamar Marcando o fim da existência Morre gritando o Rio Grande Manda a alma pra querência Morre gritando o Rio Grande Manda a alma pra querência Vou te dar outras notícias Pra te deixar mais contente O cantar da nossa gente Está bem mais chucro e mais chão Quiseram fazer mudança Com o nosso regionalismo Mas o puro lativismo Ainda joga de mão Nesta cordiona que abraça Fazendo amparo pra o tema Sonorizando um poema Sonorizando um poema Despretencioso que fiz É uma homenagem sincera No coração desta prenda Pra ter prazer mais feliz Quando tu postes embora Pra viver nova experiência Saibas que a terra que amas Também chorou tua ausência Se um dia o céu te chamar Marcando o fim da existência Morre gritando o Rio Grande Manda a alma pra querência Morre gritando o Rio Grande Manda a alma pra querência Verso mais bonito É, é isso aí, né? É isso aí, né? É bem desse jeito Quem estiver fora da querência, né? Morre gritando pra querência Vamos ver quem mais está aí com nós A Laurinha mandando um abraço Aí ao Noé Teixeira E também à Maria J. Ferreira, né? Ô Laurinha, né? Ismael Culiac E não tem querer que quer Não escuta o Teixeirinha da Serra Pra ver o que vai acontecer Ô meu amigo, meu irmão Firme e forte na audiência aí Eu, Elivalo Dutra E a prenda Cristina Olha aí, ó, né? Obrigado, meu amigo Ismael Não me deixe sozinho, Ismael O Ismael sempre grita lá, né? Não me deixe sozinho aí, né? É, não, quando eu tô assistindo Eu sempre tô junto com ele aí, né? Sempre, sempre, né? Compartilhando, ouvindo o Ismael Culiac lá, né? No Roda de Chimarrão E a Rosane Soares Boa noite, seu alberi Estou na escuta do programa Um abraço Obrigado, querida amiga Rosane Soares Exatamente, né? Acho que, pois é Eu, agora há pouco aqui, né? Expondo o nosso saudoso Francisco Vargas Não tenho nenhuma dele Que eu possa tocar aqui, né? Lá no YouTube nós estamos tocando Mas aqui não tenho, né? Por causa dos direitos autorais Que nós Enfiam a faca no meio aí E não conseguimos tocar, né? Mas vai nosso carinho Nosso abraço pra você Rosane Que Deus te abençoe sempre, né? A esposa aí Do nosso saudoso, né? Francisco Vargas Então É É uma honra e um privilégio Ter a tua presença aí, tá bom? Eu tocaria todas dele aqui Tocaria todas Eu gosto dele, né? Gosto das músicas dele De todas as músicas dele, né? Tive a honra e o privilégio De conhecê-lo No rodelo de vacaria, né? Me apresentaram lá pra ele Dizendo Eu já conhecia ele, né? Né? Eu olhei pra ele E vi que era o Teixeirinha, né? Antes do Ismael Culliaco É Antes do Ismael Culliaco Que me Me É Eu achei que até que era filho Será que não é filho? Dizendo Será que não é? Dizendo O Francisco Vargas É Que Deus abençoe ele Na querência Grande de São Pedro E ele é lá de São Pedro, né? Lá de São Pedro, né? Pois é E o patrão maior Que é São Pedro Da Estância Grande Chamou ele, né? Mas é É assim mesmo, né? Não adianta É o que eu digo Estamos todos na Na fila, né? Meu amigo Ismael Culliaco Eu tô tentando Voltar pra trás Dessa fila aí, né? Eu tô sempre Eu e o Chiquinho Nós temos sempre O Chiquinho, né? É Você Você Gosta de furar fila, né? Por isso você não fura essa, né? Não Essa aí tem que ir lá pra trás, né? Ah, é Então tá Então aí os Os fura a fila aí, né? Que gostam de furar a fila, né? Na fila da morte Ninguém quer furar a fila, né? Todo mundo quer ir lá pra trás, né? Oh, beleza Bom, vamos tocar isso aqui Para as mães, né? Do nosso amigo Jornal Morsi Braga Mamãe Vamos ouvir aí Mamãe Sai, monototo E voltei, meu galápio Não sai daí, meu amigo Ismael Culliaco Não me deixe sozinho, irmão Essa música Eu quero homenagear Especialmente a minha mãe E a todas as mães De todo o Brasil Um abraço desse cantor Jornal Cibraga O popular Morsi O que farei pra pensar Peguei o meu violão Pra mandar uma mensagem A uma pessoa através da canção Mas de repente eu vi alguém Abraçar sua mãe com carinho e prazer Tiro os meus pensamentos E neste momento lembrei de você Mamãe Mamãe Te desejo tudo de vontade Mamãe Mamãe Ah, que distante Chorei de saudade Vai pra todas as mães Do Brasil Sei que você era jovem Quanto meu pai conhecer Depois que tanto se amaram Há um estranho acontecer Sei que você sou culpado Mas eu te perdoo, querida Sei que no mundo são poucos Que não praticaram seu erro na vida Mamãe 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 Que desejo tudo de bondade Mamãe 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 Ah, que distante Chorei de saudade Todas as mães Muitos sofrem De instante Do filho amado A saudade E lhe envelhece Com o seu coração Às escrita Cansado Quero beijar Tua face E acariciar Seus cabelos Branquinhos Eu quero dar-te Um beijo E dizer Mamãezinha Com todo carinho Mamãe Mamãe Que desejo tudo de bondade Mamãe Mamãe Ah, que distante Chorei de saudade Ah, que distante Chorei de saudade É, tá aí, né? Linda música Linda homenagem Às mamães As mamães Que estão por aqui E as que não estão também Márcio Correia Trancão de livramento Trancão de livramento Chegai Cansando ódio Pende um balão Cristo Pende um balão Am Reverend windad Ludera Start Dendida Him E back plank Pende Louros Seu pul 추 Mex Escoque de relancinho para a linda uma potrada De um baileiro para a linda um maluco de gaussar Esqueciam uma vez doce na canceira de aportar O que tinha em passadeiro traí para a linda O que o merda é a ginexar O que o palinho é a cumprante 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 Uma morida é a cumprante que me agrada na balera O que o palinho é a cumprante Que se프am amas no se base em virar um baileiro Um baileiro vai! Um baileiro vai! Como quando o palinho é a cumprante? Um baileiro vai! Um baileiro vai! . 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 Música E quem sabe de um alambrador você vai ver como seria, como seria? Música 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 Tá aí, eu quero agradecer ao Márcio, né, por liberar essas músicas da nós aí, né, o Márcio Corrêa, né, Deus abençoe ele aí com essas marcas lindas umas quantas vezes, né, obrigado Márcio, né, sucesso na tua carreira aí, né. Música Darlan Cavascal, boa noite, Farturento, abençoado, agora ele me apelidou de Farturento, Farturento é o Chiquinho, que eu sou pobre, amor de céu, né, eu e o Ismael Coliá aqui somos pobre, né, nós andemos aí com os cavalos velhos, né, esse, é, magro aí, né, cavalo gordo, aqui é o Chiquinho, né. Música Música Grande abraço, meu amigo, meu irmão, né, Dinalmeida tá aí palanqueada com nós também, Zezinho, boa noite, estamos em Campo Largo Paraná, olha aí o Zezinho, chuteiro, tá aí, é, em Campo Largo Paraná, um grande abraço pra vocês todos aí, nosso muito obrigado pela companhia, Dinalmeida aí palanqueadinha com nós, nosso muito obrigado, lá na Bahia, né, Aquele meu amigo lá do Norte, né, que acompanha nós, agora eu esqueci o nome dele, né, é, aqui no Zap Zap, esqueci o nome, mandar um abraço pra ele, né, ele trabalha com pedras preciosas lá na Paraíba, né, é, e ele queria me mandar aqui pelo correio, né, é, umas pedras preciosas, eu agradeci ele porque, é, não, Chiquinho, não, não, a gente não faz isso, né, ele queria me mandar, acho que umas pedras caras, né, umas pedras, é, que vale bastante, né, Imagina, né, o cara que trabalha de solo a solo lá, né, eu tenho coragem de tirar uma, fosse uma pedra assim pra enfeite, pra bonito, tudo bem, né, mas ele queria, ele gosta tanto das nossas músicas aqui, ele queria me mandar de presente, né, tá aí no Zap Zap, esqueci o nome dele agora, tem que pegar lá depois, né, então, mandar um abraço pra ele lá na Paraíba, ele deve estar escutando nós aí, né, nosso muito obrigado, deve ser, é, é, deve ser, é, é, vizinho do Darlan lá, né, do Darlan Cavascaro, Boa noite, amigo Gaudel, Ismael, Ismael, ó, mandando um abraço pro Ismael, educado e receptivo, olha aí, ó, né, o Ismael Culiac, né, é, olha aí, né, um grande abraço pro Ismael Culiac, do Darlan Cavascaro, é, deixa ver aqui quem mais tá aí, o Darlan, é, saludos para todas as mamis do programa, saúde na pauta e firme na travessia, na, na, e da pandemia, né, né, olha aí, ó, um grande abraço então aí, né, pras mamães que tão aí palanqueadas, né, do Darlan Cavascaro, né, Rosane Soares, obrigado pela palavra, senhor, um abraço, imagina, né, Rosane, né, o que a gente, eu, eu aqui, eu, eu sempre digo, né, quando a gente gosta de uma pessoa, tem que falar com o coração, né, e eu procuro fazer isso sempre, né, é, porque, eu, 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 eu tive, é, eu conheci ele lá no Rodeiro da Vacaria, depois encontrei ele de novo, não me lembro onde é que foi, se foi aí no Parque da Harmonia, eu acho que foi, né, não me lembro onde é que foi, lá de Porto Alegre, nós nos encontramos de novo, né, lá em Toros, parece que foi uma vez também, né, então eu convivi pouco com ele, mas o pouco que eu convivi com ele foi o que bastou, né, pra, pra, pra admirar, né, o trabalho dele e a pessoa que ele era, né, e a pessoa que ele era, de repente conheci a Rosane naquela época, não, né, ela não lembra de mim, nem eu dela, né, de repente tava junto com ela, não, não lembro, né, Laura Nunes, Rada Tiburço, Laura Nunes, Campo Grande, Maturço, pois é, tem uma do Tiburço aí que também tá, tá, né, o Facebook tá, tá, tá cortando, aquela do Porco lá, da gripe do Porco, o Facebook cortou, né, eu acho que ele colocou lá no, bom, né, nos, é, os artistas tão passando por um, né, um problema sério, então a gente tem que, a gente tem que também, né, entender isso, né, Chiquinho, tão passando por aí por um momento muito sério e da onde vem os troquinhos tudo ajuda, né, eu acho que ele colocou lá no, 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 no encarge também, né, mas eu vou ver se acho uma outra aí pra rodar pra você, né, é, ver se o Facebook também não, não corta também alguma outra dele aí, mas eu acho que não, acho que não colocou todas lá, né, é, se colocou, não dá pra tocar aqui também, né, mas vamos, vamos, vamos colocando, aquelas que o Facebook, é, cortar, nós tiremos fora, né, não, não rodemos mais, né, deixa dar uma olhadinha aqui quem mais tá aí com nós, deixa dar uma olhadinha com quem ainda mais tá com nós, às vezes o Facebook é doido, porque às vezes, né, eu já conversei com os artistas aí, não, eu nunca coloquei música minha lá, né, e, é, e o Facebook às vezes corta, né, é, tá dando uma pressão em nós aí, né, dando uma pressão em nós aí, mas tem importância, né, nós vamos lá pro YouTube, haha, nós temos uma saída, só que aqui tem muita gente, né, muita gente aqui que não consegue entrar no YouTube, né, o YouTube tem que ter uma conta pra entrar, né, e a pessoa, às vezes eu tô no YouTube na segunda-feira, que a gente tá lá no YouTube, né, aí o pessoal me liga, né, mas onde é que você tá? O programa tá onde? Né, pois é, então é complicado isso tudo, as redes sociais são muito boas, mas complicadas, né, o nosso site é 24 horas, né, 24 horas nosso site, Rádio Carreta Velha é 24 horas, isso aí nós pagamos, não tem problema nenhum, né, rodamos quem nós queremos, né, porque a gente paga, não adianta você não pagar aqui e não poder rodar os amigos aí, né, pois é, o Facebook tinha que resolver isso, né, né, ou cobra de nós, ou cobra do artista, sei lá, né, mas, mas tinha que deixar nós rodar aqui, né, deixa ver quem mais tá aí com nós, deixa dar uma olhadinha, não tem mais ninguém, vamos tocar mais um, que tá esfriando, né, já me disseram que tem um fogão aceso aí, né, ô, Ismael Culeac, a prenda Regina me disse que já fez fogo lá no Galpão, mas tem que ir pra lá, tem uma boa campeã me esperando lá, né, eu não sabia, né, eu entrei pra cá seis horas da tarde, né, não sabia que tinham feito fogo lá no Galpão, né, é, Ismael Culeac esteve aqui, mas não tinha o fogão campeiro ainda quando ele esteve aqui, não, não tinha, né, foi feito depois, né, mas o fogo de chão tinha, né, porque desde que eu fiz o Galpão, o fogo de chão sempre teve, né. Roberto Mendes, Chiquita, saímos do trote e voltemos lá para as mulheres que estão aí. Chiquita, prepara o mate, que vamos posear um pouco, faz tanto tempo, Chiquita, que vivemos um para o outro, não sabes de que tareia, há quanto tempo já faço, reconstruímos este rancho, aos trinta anos atrás, reconstruímos este rancho, aos trinta anos atrás. Chiquita, passou os seus anos, eu sei que não sou mais moço, me disse parento velho, com essa ruga no rosto, tu sabe, Chiquita, réia, tu és a mesma menina, embora os cabelos brancos não envelhecesse ainda, embora os cabelos brancos não envelhecesse ainda. Chiquita, chiquita, xílio, mate, e vamos seguir bronzeando, não importa que lá fora, o tempo passa se troteando, Chiquita chegou uma carta e veio de Guaraí Bailando enquanto machemos que deve ser dos guris Bailando enquanto machemos que deve ser dos guris Chiquita até parece que vejo os pés de retorço De algas da racunscosco brincando de gado de ouço E aos poucos foram crescendo e nos deixaram solito E o que restou disso tudo foi nosso amor tão bonito E o que restou disso tudo foi nosso amor tão bonito Chiquita o bailão tá cheio, olhemos pra todo ano Vamos passar este inverno tranquilo se namorando Chiquita escureceu e a lua num tranco manso Abençoando nós dois Beijando a quicha do rancho Abençoando nós dois Beijando a quicha do rancho Abençoando nós dois, beijando a quicha do rancho Abençoando nós dois, beijando a ficha do rancho Abençoando nós dois, beijando a ficha do rancho Eu vou contar da onde é que sou criouro Pra quem não sabe qual é minha biografia Nasci nos pagos, na delágua vermelha Eu fui criado na terra de Macaria Sou conhecido por este Brasil afora Se eu tô preciso, não tem noite, não tem dia Sou conhecido por este Brasil afora Se eu tô preciso, não tem noite, não tem dia Sou um galdério criado em todo rigor E tenho orgulho em ter nascido neste chão A evolução modificou minha querência Muitas cidades tiveram emancipação Na fina serra da costa do Rio Pelota São José do Ouro, Machadinho e Barracão A fina serra da costa do Rio Pelota São José do Ouro, Machadinho e Barracão Vai um abraço pra Lagoa Vermelha Terra bendita, não te esqueço, não é por nada O rei fogueira nas festas de São João Terra bendita, não te esqueço, não é por nada Graças a Deus nasci com este privilégio De ser artista e levar a vida cantando Fazendo versos, levantei do pó da terra Meus velhos pais e meus irmãos estou lembrando Pra os meus amigos vacanheiros, meu abraço E para os outros, meus palavrões, meu abanhando Aos meus amigos vacanheiros, meu abraço E para os outros, meus palavrões, meu abanhando Oh, beleza, Vonley de Oliveira Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, Vonley? Obrigado pela companhia, um grande abraço Deixa ver quem mais está aí com nós Nos compartilhamentos aqui, né? Laércio Ramos, parabéns pelo seu trabalho Obrigado, meu amigo Laércio Um grande abraço pra você e a família Vamos aí, não consegui abrir todos os compartilhamentos Tentei no outro computador aqui, não consegui No outro notebook aqui, não consegui No computador aqui também não, no outro aí também não Não consegui abrir porque estão com 325 compartilhamentos Agradecer aos amigos que compartilharam Levaram cada vez mais a nossa tradição gaúcha Nosso muito obrigado, né? Elisabeth Tavares, um abraço ao Ivo Rosa Deus te bendiga Nosso querido amigo Ivo Rosa, né? Um abraço ao Adelar Borges Sucesso, amigo querido Sua família, Deus te bendiga Olha aí, gaúchinha divertida lá em Miami, né? Interagindo e participando com nós aqui, né? Vamos compartilhar esse programa É de fundamento Obrigado, querido amigo Que Deus abençoe você e a família Aí em Miami Palanqueadinha com nós aí sempre, né? Nosso muito obrigado Só temos que agradecer, né? Deixa ver quem mais tá E o dia que vier pra Caxia, né? Ela já sabe que tem um amigo Tem os amigos aqui Que podem contar com nós aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Meu amigo Chiquinho Acho que é só os recadinhos que chegaram aqui, né? Vamos encerrando mais um programa Agradecendo a proteção divina E agradecendo Agradecendo nossos amigos, nossas amigas Desejando um feliz dia das mães A todas as mamães do Rio Grande, do Brasil e do mundo, né? Que Deus abençoe Eu já não tenho mais a minha Me emocionei já hoje com a música do Germo C, né? Porque eu já não tenho mais a minha aqui E aí passa quando fala Uma música que fala da mãe, né? Passa um filme na nossa cabeça, né? Principalmente quem não tem mais Então quem tem Tem que valorizar Valizar cada minuto desta vida, né? Cada minuto desta vida Você que tem a sua mãe aí Que não vai visitar ela Por favor, né? Largue tudo, né? Amanhã ou depois E vai visitar a sua mãe, né? Vai antes que seja tarde demais, né? Porque daqui a pouco Ah, mas eu ligo todo dia Não, não é isso Uma mãe não quer só ouvir a tua voz Quer sentir o seu cheiro Quer sentir o seu calor O calor do filho dela Nos braços dela É isso que uma mãe quer, né? Não quer ouvir só a voz Aí por um aparelho, né? Ah, mas ela me vê todo dia No zap zap ali, né? Ao vivo Não, não Ela não te enxerga ali Ali você é só uma sombra, né? Agora se ela puder tocar em você Puder te abraçar Aí sim, né? Então faça isso enquanto é cedo Um grande abraço a todos vocês Nosso muito, mas muito obrigado Mesmo pela companhia de vocês Nesta noite gelada aqui em Caxias Está chegando já aqui a 6 graus Aqui em Caxias do Sul Já está a 6 graus me formar agora Aqui no clima-tempo aqui, né? Mas aqui dentro do estúdio Já está Aqui está mais quente Porque está com o ar condicionado ligado Aí já estou suando aqui dentro Já pedi para desligar Esse troço aí Que depois vai me dar uma pulmonia Eu vou dizer que é coronavírus, né? É, desliga essa porcaria aí E aqui já está É, aqui está Está a 20 graus Está louco E Então já está chegando a 6 graus Aqui em Caxias do Sul Né? Nesse momento, né? Aqui já me passaram aqui a informação Que está a 6 graus Nosso muito obrigado Talvez domingo A gente esteja aí com vocês Não é certo Porque é o dia das mães, né? Mas se eu estiver aí pelo galpão Né? Cozinhando um mocinho Lá na churrasqueira Eu vou estar junto com vocês Transmitindo o programa Apontando as ações Nosso muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Uma abençoada noite E um abençoado final de semana A todos Com muita saúde Muito amor no coração E muita paz Um grande abraço a todos Boa noite Uma maneira de respeito, gente Uma maneira de respeito na fronteira Tras a uma galponera De que primeiro rio E como importa se acerre Não me sonira Se levanta com o madeiro Nosso tempo do interior E o enjoelho da brinca A cadeira da quinta A vida é nada Sobre o pinto companheiro Baila entrequido Nosso banco da patroa E a chavira É muito boa Mas me rindo Como ter rei E como uma baila Assim maneira É uma espécie Sem ego Vou dançar essa agora Um grande abraço a todos Um abraço ao Ivo Rora Que tá aí conosco Uma abençoada noite a todos